Atenção, 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 eu estou aqui ao lado de duas meninas lindas, como é seu nome? Isis. Isis, e você? Isabelle. Isabelle, aqui é popão, a gente é quase do mesmo tamanho, né? Ô Didi, ô Didi, tô fazendo um vídeo pra nossas amiguinhas aqui, ó, ali o Didi, ali o Deus. Tô fazendo a conta. E você já almoçou? É? Já comendo doce? Come um doce, um dos cubos lá, viu? Aí guarda esse vídeo e um dia você manda ele pra eu mostrar na TV lá, tá bom? Então dá um beijo aí. Dá um beijo aí, tio. Aí! Que coisa linda! Ah, essa mensagem, hein, Cheio Comandar? Essa foi a vovó que pediu, é, que mandou pra gente, é? Boa tarde, vamos enviar vídeo do pop com minhas netas. Ele pediu pra enviar no programa, sou a dona Ivanilds, avó das crianças. Boa tarde, pop. Vídeo com minhas netas, Isis e Valentina. Isabelle e Cristina. Seu programa é o top dos tops. Parabéns, você é o apresentador do povo. Grande abraço da vovó Lio, bairro Coperma. Olha, eu vou dizer uma coisa pra senhora. As netas da senhora que melhoraram o meu dia. Eu tava almoçando e o almoço foi lá por 2h30 e é esse o horário que a gente costuma almoçar porque termina os trabalhos, né? E aí, nesse dia, eu tava junto com o Denis e junto com o Didio. Pra minha sorte, foi o dia em que eles pagaram o almoço. Então eu já era 2h30 e eu vi quando as duas neném vieram em minha direção. Criança é tudo de bom, né, dona? Aí ontem eu recebi o vídeo, eu também postei no meu Instagram porque é um barato. Ó, então saúde pras netas, pra senhora, pra toda a família. Uma quarta-feira, dia 3 de abril, maravilhosa, é o que eu tô desejando, tá? Hoje foi o meu terceiro programa na Band FM. Eu tô chegando aqui perto da transmissão, tá, comandante? Porque nós estamos ao vivo pela rede Cidade Verde, pra todo Mato Grosso e até pra fora dele. Eu preciso e desejo demais ser a companhia da senhora no finalzinho da manhã, ser a companhia da senhora e do senhor no início da tarde. Pra quem não tem uma TV por perto, nossa transmissão, ela também acontece na página do Facebook TV Cidade Verde. Mais de 405 mil seguidores. Curte nossa página, segue lá. A transmissão também é feita pela página Programa do Pop. Eu sempre peço aos amigos e amigas, tipo o Benê Oliveira, pra dizer onde é que ela tá. Marmitaria 3K, Pop, faça seu pedido de segunda a sexta. Olha que eu faço, hein, Benê? Vanilda, bom dia, Rondonópolis. Elimar, ótimo dia, tripulação. Rosângela, bom dia, Popão, sou de Rondonópolis, adoro você, sorte em mim, arro. Rafael, bom dia, meu amigo Pop, que Deus te abençoe, amém, receba, irmão. Júlia Anjos, sobrenome bonito, nome bonito. Bom dia, Popão, todos são o Matheus. A Leide, bom dia, Pop, manda um abraço pra família Ferreira, tá on na TV Cidade Verde. Somos do novo mundo. A Jane também, estamos aqui te assistindo na Só Todos. Um abraço a você, Adão. Um abraço pra Maria Rodrigues. Eu não vou conseguir interagir do jeito que eu gostaria com todos vocês. Mas, durante o programa, vai interagindo conosco. Aí você pode também mandar o teu Popsap, que tá ali na tela, 996996035. Comandante, aqui mesmo, eu vou pra abertura oficial, aquele momento onde nós antecipamos alguns dos assuntos que serão tratados. Eu falo isso sempre. A senhora pode nos levar aí pra dentro do seu bairro e o senhor também, pelo Popsap. Primeiro, vamos saber quais serão os assuntos que já estamos tratando. Play neles. HMC, pra tratar de um assunto delicado. Vou conversar com a Mel, que está com a avó internada aqui no HMC. Desde quando a tua avó tá internada aqui? Aqui ela entrou dia 10 de dezembro de 2023. Ela era uma pessoa totalmente independente. Andava, falava, fazia tudo. Ela teve um AVC dia 8, ficou na UPA do Pascoal Ramos e foi encaminhada pra cá dia 10. Ela ficou na UTI até o dia 1º de fevereiro de 2024. Os médicos da UTI cuidaram de fato da minha avó, do AVC que ela teve. Cuidaram bastante pra que ela melhorasse e ela melhorou. O AVC ela conseguiu se curar. Quando chegou na enfermaria, que no caso na UTI a gente não podia acompanhar, na enfermaria a gente já acompanha. A gente viu que ela tinha uma grande ferida na sacral. E essa ferida, ela aproximadamente, quando chegou, tinha uns 15 centímetros na sacral. Tudo isso? Tudo isso. 15 centímetros. Era pra comissão de curativo acompanhar, a comissão não acompanhou. Chegou direto na fralda pra gente. Não tinha um curativo na ferida dela. Chegou direto. Pop, presta atenção aqui nesse filezinho de passarinho aí, ó. Né? Esse com o cabelo azadelta. Pense num cidadão. Hoje, à tarde, ele sentiu aquela vontade de voltar pra cadeia, sabe? Porque ele tá solto já tem uns três meses, né? Tem uns 5x5 já na vida e tem também tráfico. Dias atrás, a nossa equipe de reportagem acabou divulgando no programa do Pop a fuga de um reeducando. Reeducando de 35 anos de idade, piloto de avião, o vulgo piloto. Jansen Maílson Pereira. O mesmo que teria o benefício extra-muro, que tornozelado saiu para uma visita íntima, a qual foi expedida e determinada dentro da prerrogativa e um acordo que existe do judiciário com o diretor do presídio. Na qualificação, o mesmo Alceira aí é beneficiado com essa visita íntima. Ele acabou aí aproveitando, arrancando a tornozeleira e fugindo do município de Varzegrande. O presídio do Capão, que é o centro de ressocialização de Varzegrande, ele acaba aí passando por uma crise também. Crise essa que vai desde a superlotação até a uma determinação judicial para que fosse desafogada a comunidade carcerária. Mas é algo que fica à parte. O que iremos falar agora é sobre esse rapaz que está na tela. Rei do Cando. Criminoso. Jansen Maílson Pereira, 35 anos de idade. Que fugiu de uma forma muito misteriosa e que é investigado pela polícia penal, pela polícia civil, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. Exatamente aqui na Fernando Corrêa, neste ponto que vocês estão vendo esses destroços, o final, onde ficou a motocicleta. Acidente este que deixa uma pessoa em estado gravíssimo no hospital. Uma mulher, que vocês estão vendo, destroços, pedaços da motocicleta e marcas pelo chão. O acidente, ele acontece a pelo menos uns 500 metros daqui de onde nós estamos. Olha aqui, vai dar uns 500 metros, sentido contrário. Mais abaixo aí está o Nonobec, sinaleiro, né? Tem um semáforo lá embaixo. Lá ele faz o strike. Ele acerta a motocicleta e vem, nesses 500 metros, mais ou menos, arrastando a moto até aqui onde nós estamos. Ele vem arrastando a moto de lá até aqui, até ela parar exatamente aí. Desde Jaceara, antes, quando eu estava, estava me acompanhando para tentar, não sei muito bem, porque lá em Jaceara eu parei e informei a situação para a Polícia Militar. Eu acho que era alguém que queria roubar o carro, alguma coisa assim, não sei. Porque eu também não sou nem daqui, não tem porquê. Pois é, mas você vem de Jaceara, você desce a serra toda e a gente te... Só que eu parei, eu parei na Polícia Militar de Jaceara, eu parei na PRF do caminho para informar a situação, na primeira PRF, eu parei na segunda PRF também para informar a situação. Oi, Pop, bom dia, tudo bem? Vim aqui para mostrar para vocês, olha esse terreno, como está a situação, cheio de lixo. Olha, vou aproximar, olha aquele balde cheio de água. Bom dia, Caio. Aqui é o Josiel, aqui do bairro Mapim. Eu conheço você, vi você crescer aqui. Você não deve estar lembrado de mim, eu sou Pelé. Estou mandando esse vídeo aqui para você, porque aqui é uma área de lazer. O Jaime Campos ajudou a gente a arrumar essa iluminação, arrumar... Para a gente estar treinando, tem um projeto aqui nesse campinho, projeto Construindo o Sonho. Tem criança que daqui já viajou para fazer teste fora daqui do Mato Grosso. Pedindo o apoio de você, cara, para vir fazer uma entrevista com a gente aqui. Olha a valeta aí, Pop, obra do Contorno Leste, o buraco é a perda de vista. Olha lá, é a perda de vista, você não vê o final dele não. Aqui, eu passo dentro do bairro Serra Dourada, Avenida Contorno Leste, abandonada. A gente quer uma posição do prefeito aí, quando que vai ter o retorno dessa obra aí? Olha lá, Popão, bom dia. Ó, a situação que está aqui, ó. Jardim Passarido. Estou até caminhando aqui, ó, para tu ver, ó. Olha os carros, como que passam. Para passar aqui, Popão, ó, na lateral, porque não dá para passar na rua. Aqui, Popão, Jardim Três Poderes aqui, nas mediações aqui do Centro Político, perda da Assembleia Legislativa, Detran. Olha a situação. Isso aqui é linha de ônibus. Isso aqui é uma linha de ônibus. Olha a situação. Meu carro está esbarrando tudo. Olha o tamanho dessa cratera. Tem condição a gente pagar imposto. Olha isso. Olha a situação disso. É, minha amiga, meu amigo. Aqui vamos nós para mais um dia de trabalho. Graças a Deus. Aqui não estão todos os assuntos e você pode nos levar para dentro do seu bairro. Principalmente os vídeos que eu chamo de provocação. Pode continuar enviando no 996996035. Só me permita hoje dar as boas-vindas ao meu patrocinador Zaeli. Aí, comandante! Alimento Zaeli. A senhora já conhece? O senhor já conhece? Quando for ao supermercado, de sua preferência, e você deve ter um, né? A minha amiga, por exemplo, tem o Bom Jesus Supermercado. Passe no supermercado próximo da casa da senhora, na mercenaria. E lembre do que o Popol está pedindo, meu patrocinador. Alimento Zaeli. Pede Zaeli. A criançada adora. A mamãe gosta. A família toda. Acompanha esse recado comigo, em nome da Zaeli. Vai, play, play, play. O Zaelinho e o Arturzinho já sabem que o carinho e o cuidado na mesa da família transformam o sabor em alegria. Que onde tem Zaeli, tem magia, natureza, leveza e fantasia. E com ela, você se delicia em todos os momentos do seu dia a dia. Pede Zaeli. Ei, em nome da Zaeli, muito obrigado à senhora. E o senhor, o programa só está começando. Recado dado, tá, meu comandante? Comanda, hoje também, logo na abertura, ao invés do Pop Zap, e não que ele não mereça, porque é extremamente importante, eu gostaria que você já colocasse trechos de uma matéria que eu não vou fazer só uma parte. Eu vou estar fazendo aí, em duas partes, exatamente tudo sobre o duplo homicídio que aconteceu no Shopping Popular. Ontem, nós aqui trazíamos as primeiras informações atualizadas. Hoje, eu tenho duas matérias que tratam do mesmo assunto. O duplo homicídio no Shopping Popular, onde mãe e filho são apontados como mandante dessa dupla execução. Na sequência, eu também vou continuar falando desse duplo homicídio que aconteceu no Shopping Popular, mas quais teriam sido as motivações? E quem é o mandante do crime? Então, eu só estou chamando a atenção da senhora e do senhor, que eu vou tratar em duas partes. Primeiro, coloca a matéria que o Fernando Moreno produziu, aí, na sequência, pode escalar o Didio, que o Didio vai entrar ao vivo, vai atualizar com mais e mais informações. Comandante, o que é o que é? Play neles! Este crime, este assassinato, duplo assassinato, que aconteceu no ano passado no Shopping Popular de Cuiabá, é um caso, assim, que podemos dizer emblemático. Veja só, depois que a polícia civil chega até o assassino, já confesso, na cidade de Uberlândia, começa aí uma nova investigação, porque vão aparecendo, os fatos vão aparecendo. Por que desse assassinato? Por que deste crime? Tem mandantes? Tem mandantes. A polícia civil, diga-se, a DHPP, juntamente com todos os agentes e o delegado Nilson Faria, eles vão para onde? Para Mato Grosso do Sul. E também, numa parceria com a polícia civil de Mato Grosso do Sul, eles chegam aos mandantes. Por que aos mandantes? Mãe e filho foram presos. Veja só, o rapaz que você vê já se virando, querendo conversar com os policiais, barbudo, é o filho. Agora, o crime, ele foi premeditado. Premeditado. Porque mãe e filho já conheciam este rapaz que matou o Gersino, não é? O Silvio Júnior Peixoto, preso lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, eles conheciam o Silvio. Trouxeram ele até Cuiabá. Trouxeram ele até a capital, né? E tramaram a morte do comerciante, do lojista do shopping popular. Segundo o que foi dito para a polícia, é que, dias antes do duplo homicídio acontecer no shopping popular, O filho da mandante, o Girley Silva, 31 anos, que tinha a alcunha Maranhão, foi assassinado. E a família atribui esse assassinato ao Gersino. Culpam o Gersino da morte do filho. Por isso, eles planejaram a vingança, trazendo o Silvio, lá de Uberlândia, para cometer o crime. Possivelmente, como eu disse, com a pistola 9mm, tiro esse que matou uma segunda pessoa. O Gersino e também o funcionário. No mesmo dia, na mesma hora, um tiro só, ele mata duas pessoas. Agora, na casa, foram encontrados dois revólveres calibre .38, uma pistola 9mm, repetindo, tudo indica que essa pistola é a pistola do crime. Só tem arma de fogo em casa? Tenho. Onde que está a arma de fogo? Está ali, ó. Na que lugar? Peraí, pode deixar, peraí. Na onde? Ali não está esse negocinho da neném. Negocinho da neném, irmão. Esse é amarelo, o garajado. Amarelo, já. E aí, ó, o que é? Numeração da na China. É um G2C. Está quente? Está quente. É, irmão? Não, 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 gente. 9mm, G2C. Possível arma do crime encontrada aqui. Por vingança, optaram por contratar esse pistoleiro na cidade de Minas Gerais, tendo visto que eles o conheciam e levaram ele até a cidade de Cuiabá, local em que foi feita essa execução. E devido à escolha do armamento utilizado, acabou atingindo duas vítimas numa única ação. Então, a partir desse momento, eles serão encaminhados para a audiência de custódia. Na sua residência foram localizadas quatro armas de fogo, sendo a pistola 9mm, que provavelmente é a pistola utilizada no homicídio, bem como dois revólveres calibre 38, um cromado e um preto, e uma arma que é curiosa porque ela é uma caneta. Essa caneta, ela, na verdade, é uma arma de fogo utilizada também por essa família. E agora serão adotados os procedimentos necessários e, posteriormente, com autorização judicial, serão encaminhados para Cuiabá com a equipe da homicídio. Tudo isso tem um porquê. É o que nós queremos saber, né? Descobrir o porquê Maranhão morreu, por que que Gessino, se foi ele que mandou matar ou matou, por quê? E se foi realmente por causa dessa morte que a família planejou essa vingança, matando comerciantes, que aí o crime também tomou proporções avançadas. Uma segunda pessoa morreu. Quem trabalhou comigo nessa reportagem, o Neidson Garcia, com o apoio do Marcelo Augusto, Fernando Moreno, da DHPP, para o programa do POP. Moreno, primeiro, obrigado. Térmão, você finalizou a matéria pontuando algumas informações das quais, essas, nós queremos saber. Motivação, mandante. E é exatamente, eu vou para a segunda matéria, em tela cheia, tratando do mesmo assunto. Quem narrou essa primeira parte, e muito bem, foi o Fernando Moreno. E eu pedi que o Didio participasse também desse assunto, para responder exatamente esse final, Moreno. Motivação, mandante do crime, o duplo homicídio que tirou a vida do seu Gessino, de 43 anos de idade, e do teu funcionário, o Cleiton, de 27 anos de idade. Quem sentou o dedo, o assassino, é o Silvio Júnior, de 26 anos. E essa foto que aparecia ali, seria então de mãe e filho, que seriam mandantes. Mas deixa de seriam. Coloca aí o nosso cracaço, para eu desejar um ótimo dia de trabalho. Ô Didio, você já está no vídeo? E eu gostaria que você contasse tudo para a nossa audiência, de todas as informações que você teve acesso. Primeiro, recebo o abraço e o desejo de uma quarta-feira de muito trabalho. Bom dia, para quem é de bom dia, cracaço. Olá, paizão. Bom dia para quem é de bom dia. E agora a gente começa aqui a contar a história das motivações que levaram à morte aí do empresário com o colaborador de uma barraca ou de um box no shopping do Porto, que é o Shopping Popular. Fato esse que foi noticiado no dia e na hora pela nossa equipe de reportagem, onde naquele primeiro momento ali, o próprio Caio, o varão, esteve presente. E de lá para cá a gente vem acompanhando passo a passo de todo o trabalho que foi desencandeado pela Polícia Judiciária Civil, até com a descoberta de quem seria o atirador que foi preso em Uberlândia, Minas Gerais. Um excelente trabalho, doutor Nilson Farias, com as equipes da Delegacia do Miscis e Proteção à Pessoa de Cuiabá, que foram até lá e trouxeram a prisão do rapaz. Naquele momento, tentamos arrancar do rapaz, até mesmo do delegado, se já saberiam ou saberiam quem seriam aqueles que encomendaram a morte do empresário com o colaborador de um boxe no Shopping Popular. Até que todos ficaram calados, falavam de forma genérica. Mas com essa novidade que o Fernando Moreno acabou de contar aí, que foi no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a prisão da família Barreiro da Silva. Popê, a família Barreiro da Silva se trata de uma família de ciganos que por mais que tenham sua origem de naturalidade, que seja no Maranhão, que seja em outro estado, eles também teriam contato com o Silvio, que também é cigano. Se puder segurar essa foto aí que está na tela, se trata da família que foi presa, mãe e filho. A dona de 60 anos de idade, com o nome de Jocilene Barreiro da Silva, e o filho dela, Vanderlei Barreiro da Silva, de 31 anos de idade, que contrataram o Silvio para poder matar o empresário, juntamente com o colaborador de um boxe no Shopping Popular. Eles foram presos em Campo Grande. Muita gente vem contestando aí, mas gente, olhando assim pelo vídeo e as pessoas que ali estão, aparentemente, parece que é uma família pobre, humilde, sem recursos. Mas a própria ideologia, a doutrina cigana, ou aqueles que vivem da forma como tem a doutrina, como cigano, vivem dessa forma. Vivem de forma simples, mas o ódio, a raiva e a revolta, e até o pré-julgamento de uma morte que aconteceu no dia 9 de novembro, no bairro Santa Laura, na Avenida Fortaleza, bem próximo da Escola Juarez, é algo que motivou a morte do empresário. Esse que está na tela, se puder segurar a foto dele, o do Chapelão, vou mostrar ele aí. Girley Barreiro da Silva, que morreu dia 9 de novembro do ano passado. O que aconteceu? Estaria na porta da sua casa, já para poder entrar em seu carro, passaram ocupantes de uma moto e dispararam por 10 vezes contra ele. Ele foi baleado nesse local, a partir dali, familiares conhecidos levaram ele até a UPA. Na UPA, ele não resistiu, aos ferimentos e veio a óbito na época. Esse monte de sangue que você está vendo aí, foi de uma pessoa que seria testemunha da morte do Girley. Ela contou para mim na época que essa pessoa, ela sofreu vários disparos que teria certeza que ela não iria sobreviver, tanto que foi para a unidade de pronto atendimento, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. quando a família tomou conhecimento, como que aconteceu? O Girley morreu, após o fato, pegaram tudo que tinha lá dentro da casa como ciganos e foram embora e levaram a notícia para a mãe e para o irmão lá em Campo Grande. Olha, quem matou o Girley foi o neném. Ele tem uma barraca lá no shopping popular, foi por causa disso, 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 daquilo, 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 e isso não ficou comprovado, Popão. Então, a família do Girley, a dona Jocilene, mais o Vanderlei e o seu irmão acabaram contratando o Silvio lá de Minas Gerais que veio até Cuiabá, matou o empresário mais aquele outro que seria colaborador de um box que estava ao lado. E até agora temos aí uma fala da mecânica que após a morte, após a morte do empresário e do colaborador de um box no shopping popular, houve aí uma preparação por parte da família premeditando toda a situação que como não bastasse mandar matar, deram fuga para o rapaz que era o atirador e esperaram ele em outro local e agora o doutor Nilson Farias explica aí após uma coletiva, uma pequena coletiva que ele deu no município de Campo Grande. Até agora. Vira o fato deles entender que quem mandou matar o filho deles foi o nenê devido a um desacordo comercial que a polícia judiciária civil não acredita nessa tese de que tenha sido o nenê mas por acreditarem eles contrataram um jovem na cidade de Uberlândia porque eles já tinham morado lá ele veio para Campo Grande de Campo Grande eles deslocaram para Cuiabá lá chegando entregaram a arma para esse indivíduo ele efetuou o disparo fatídico disparo que atinge duas pessoas sai dali e vai para a cidade de Jaciara de Jaciara eles compram uma passagem de ônibus para o executor que vai para Uberlândia e os mandantes retornam para a cidade de Campo Grande para continuar a sua vida normalmente. Ô Didio me perdoe o doutor Nilson acabou de dar uma explicação e eu faço uma pergunta a você quer dizer então que o seu Gersino de 43 anos de idade ele foi executado por uma vingança mas agora surgem informações de que o seu Gersino assim como o Clayton que morreu sem ter feito nada o seu Gersino também pode não ter feito absolutamente nada e morreu foi assassinado de graça com certeza o Gersino quando ele foi assassinado foi por algum desafeto algum desacordo comercial ou por alguém que já teria ameaçado ele ou alguma cobrança estava sendo realizada quando caracterizaram e colocaram aí que o Neném seria aquele que encomendou ou que mandou matar o Gersino na porta da casa dele no bairro Santa Laura Cuiabá região do Osmar Cabral isso acabou sendo descartado por mais que o Girlen morreu na UPA após ter esse atendimento particular de família levar ele ele mesmo baleado a polícia não deixou de investigar é um homicídio que foi ali categoricamente classificado agora as motivações quem seriam os atiradores quem estaria naquela moto que mataram o Maranhão é algo que a polícia também começa a evoluir mas o delegado doutor Nilson Farias deixa muito claro Pop o Neném o empresário não tinha nada a ver com isso foi algo muito apressado desses que saíram de Cuiabá e talvez e talvez por alguma ligação ou algum detalhe muito longe conseguiram aí levar essa informação para a mãe e para o irmão que já estavam lá preparados você vê que é uma família preparada tem arma tem pistola até a caneta que a tira tinha quando chegaram e falaram para a mãe Dona quem matou foi o João então vamos lá pegar esse João vamos matar ele então compraram peixe ou venderam peixe conforme teriam comprado houve um equívoco uma má informação e que lamentavelmente para duas famílias neste momento tanto a família daquele que morreu como colaborador quanto do empresário eles aí são surpreendidos com a informação que os dois morreram de graça Popão de idios de céu meu amigo a família obviamente os amigos como é que fica o Cleiton o que trabalhava junto com o seu Gersino esse no dia a gente não afirmava que ele teria morrido de graça é um termo usado tá dona porque a mesma bala que atingiu o seu Gersino de 43 anos a mesma bala atingiu o Cleiton de 27 anos então toda a imprensa acabou noticiando que o seu Gersino teria sido o alvo e o Cleiton acabou recebendo uma bala que foi para o alvo Gersino e atingiu também o Cleiton e agora o Didio traz atualizações na verdade nem o seu Gersino muito menos o seu Cleiton fizeram algo para esse rapaz cigano e é só uma referência ao povo da família querer vingar quer dizer a família trouxe o assassino o Silvio Júnior de 26 anos de idade a mãe e o filho trouxeram ele aqui em Cuiabá e deram a ordem falou você vai assassinar o Gersino porque ele assassinou um dos nossos e agora a equipe da DHPP e lá só tem craques muito bem comandados pelo doutor Marcel o doutor Nilson que é um baita delegado acaba elucidando quer dizer vai falar isso para os familiares do seu Gersino não tem uma chance de trazer o seu Gersino de volta nem o Cleiton então nem o seu Gersino muito menos o Cleiton fizeram algo que motivasse o que aconteceu nessas imagens desse duplo homicídio que aconteceu no shopping popular eu vou pedir Didi que você continue no link até porque em rápidos minutos eu vou estar tratando um outro assunto contigo você está liberado e eu já volto a te chamar tá comandante mesmo agora eu vou fazer uso aqui do pop zap porque o seu Agnaldo esse senhor que vai aparecer na tela o seu Agnaldo mandou um pop zap para a gente porque ele está pedindo ajuda ele está pedindo ajuda para marcar uma cirurgia de glaucoma cirurgia essa que já teria sido autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Varzea Grande para que fosse feita numa clínica chamada CMO que fica em Varzea Grande quatro meses se passaram e até agora o seu Agnaldo não foi chamado e é óbvio que ele pede o auxílio do programa e nós já estamos provocando a Prefeitura Municipal de Varzea Grande o secretário de Saúde era o seu Gonçalo aí ele pediu para sair então veja lá nossa equipe de produtores o Alexandre e a Marina para provocar a Secretaria de Saúde de Varzea Grande o porquê o seu Agnaldo há quatro meses ainda não conseguiu fazer a cirurgia para combater o glaucoma primeiro óbvio deixa o seu Agnaldo falar vai bom dia Pop é estou fazendo esse vídeo aí cara porque quero te pedir ajuda aí por causa que eu tenho um glaucoma avançado já faz dois anos que eu estou esperando uma cirurgia pelo SUS aí já faz quatro meses que a Secretaria de Saúde liberou lá para a clínica CMO então já faz quatro meses que eles estão para marcar essa cirurgia para mim e eu já estou perdendo a visão minha visão tem um glaucoma avançado então eu ligo para lá e não dá a mínima para mim cara é CMO é uma clínica aí perto ali do lado do Fiotão ali no Terminal Margem ali estou ligando ligando eles falam que não tem estava falando comigo que não tinha agendamento ainda agora eu estou ligando para lá para eles direto eles não me dão nenhum retorno nem nada me ajuda aí Pop faz esse favor aí meu nome é Agnaldo moro aqui no Estrela da Alva aqui em Vaz é Grande me ajuda aí senhor Agnaldo primeiro satisfação poder ser útil ao senhor Deus vai nos auxiliar para que o senhor não perca a visão nem se prejudique ainda mais o senhor estava dois anos esperando para fazer essa cirurgia aí a Secretaria de Saúde de Vaz é Grande depois de dois anos então deu a ordem para que a clínica CMO pudesse fazer a cirurgia então se passaram dois anos e quatro meses e até agora nada em rápidos minutos tomara que a nossa equipe de produtores consiga uma resposta na Secretaria Municipal de Vaz é Grande para saber seu Agnaldo o que é que vai ser feito e vai se essa resposta não vier hoje eu rodo o vídeo do senhor todo santo dia até o dia da eleição do prefeito Calil e demais aí em Vaz é Grande tá bom? aí a gente dá uma força agora vamos para Cuiabá a nossa telespectadora a Dona Kênia Dona obviamente por respeito ela fez uma provocação na Fernando Correia primeiro vamos ouvir a Dona Kênia vai play olha aqui olha que buracão aqui os carros passam aqui e a perrecaça tudo faz tempo desse buraco aqui vem vem atacadona aqui você consegue para nós não ouvir que até é perigoso os povos ficarem aqui no ponto aqui Dona Kênia primeiro obrigado da senhora poder ser útil a cidade inteira não é só a senhora e os vossos familiares que passam pela Fernando Correia uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá e é por isso que eu tenho insistido para que a Prefeitura Municipal de Cuiabá quando um munícipe mandar um vídeo como esse já deveria ser o protocolo oficial para a Secretaria de Obras entender como uma indicação de serviço e da ordem para que vá lá e tampa o buraco vamos agora ao vivo na Avenida Fernando Correia no mesmo lugar Dona Kênia que a senhora mandou hoje quem está de repórter cinematográfico com as imagens é o Vitão é o Vitão o gatinho aqui do estúdio bom com ele está o Varzé Grandesse morador do Mapim cai o cordeiro que eu chamo também carinhosamente de varão varão bom dia uma quarta-feira de muita produtividade e com boas respostas bom dia papão excelente dia para nós nós estamos aqui na Fernando Correia para mostrar esse problema que a dona Kênia trouxe para a gente através de vídeo papão aqui eu vi alguns busão passando e uns caminhões jogando água praticamente quer ver deixa eu ir daqui rapidinho só para eu mostrar ó aqui eu tenho até medo de tomar um banho deixa eu ficar bem para cá está molhado aqui tudinho ó papão por quê? por conta desse buraco os carros passam joga água e aqui é um problema sério ó dá um giro que o busão acabou de chegar agora então o pessoal precisa ficar para lá ó para esperar o ônibus por conta dessa situação é um buraco muito grande eu estava agora o seu Sebastião até vai pegar o ônibus ali ó eu estava conversando com o Sebastião estava sentado um pouquinho para ali e ele falou ó o buraco era pequenininho foi aumentando aumentando e agora está enorme agorinha tinha um veículo aqui que estava esperando uma chapa porque passou no buraco popão e aí rebentou o pneu do carro e estava um caso sério ou seja o buraco aqui é grande um perigo para quem passa por aqui e quem está no ponto de ônibus ainda sofre porque corre o risco de tomar um bom banho aqui por conta desse buraco e dessa água acumulada na Fernando Correia pop em frente ao bairro São José olha Caio eu estava apontando agora há pouco com muito respeito a todos os secretários aí que auxiliam a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro o programa de TV ele deveria servir para auxiliar para que o secretário soubesse aonde tem uma demanda mais urgente é impossível qualquer que seja o bom secretário saber todos os problemas da cidade ao mesmo tempo o que o munícipe faz é uma indicação de serviço então tomara de verdade que já seja o suficiente para uma ordem de serviço porque quando as respostas chegam dizendo zap obras é o protocolo oficial poxa nos parece de forma errada uma enrolação e se fosse a Fernando Correia a única rua ou avenida estar dessa maneira a gente até ia compreender mas a cidade inteira está arrebentada todos os bairros sem exceção tem uma rua igual a essa com muitos buracos então a secretaria de obras devia entender e agradecer as TVs e dizer uma indicação de serviço vamos ver qual é o mais urgente a Fernando Correia até pela quantidade de pessoas que passam por lá tomara que chegue uma resposta não para nós apresentadores mas quem passa pela Fernando Correia para saber quando a secretaria de obras tem uma previsão de tapar o buraco lá tem um outro local que está mais urgente aonde é esse local onde está sendo feito o tapa buraco onde foi feito ontem para a gente prestar conta para a nossa população o Caio você já está liberado para ir em outro ponto de Cuiabá e Vazia Grande para estar provocando o jornalismo comunitário tá comandante não, não, não vamos para sorriso ainda no jornalismo policial a imagem que a senhora está vendo era de um motorista de aplicativo era? sim o motorista foi assassinado um atrocínio roubo seguido de morte ô Joaca camisa 9 só me dá rápido em segundos eu vou adiantar algumas informações além dessa que você traz da TV Cidade Verde de sorriso para todo o estado tá corpo de motorista de aplicativo é encontrado no Rio Lira em sorriso o corpo do motorista de aplicativo o Ilames Assunção da Silva 39 anos de idade foi encontrado na manhã de terça-feira às margens do Rio Lira isso em sorriso como pontuei com a senhora a vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira após sair para trabalhar conforme informações do Tenente Coronel Jorge Almeida testemunhas acionaram a Polícia Militar ao verem uma pessoa sendo agredida e arrastada para um matagal próximo ao Rio além da Polícia Militar o corpo de bombeiro e a equipe da Politec estiveram no local para averiguar a situação estamos fazendo levantamento de informações com a ideia de ser um latrocínio tudo indica que é um latrocínio ocorrido no dia de ontem aqui no município de sorriso infelizmente uma pessoa de bem perdeu sua vida são palavras de um policial militar daqui para frente o Joca que eu chamo de camisa 9 vai explicar essa selvageria contínua que se tornou o município de sorriso play neles manhã de terça-feira e o local onde o rapaz foi visto pela última vez segundo testemunhas foi exatamente esse aqui onde nós estamos chegando aqui no bairro São Francisco em uma das ruas derradeiras aqui desta localidade vocês observam que aqui tem muita polícia militar aqui tem muitos amigos familiares aí do rapaz que estaria desaparecido desde a tarde de ontem por volta do meio dia ele seria um motorista de aplicativo e claro que a polícia recebendo as informações saíram aí na intenção de localizar o paradeiro deste rapaz e hoje pela manhã olha só a movimentação que está aqui nessa rua eles receberam a informação que alguns objetos pessoais aí do rapaz foi encontrado já próximo ao rio lá embaixo lá estaria a carteira desse rapaz e alguns outros objetos por isso hoje pela manhã as forças de segurança juntamente com os companheiros aí de aplicativo resolveram vir para o local para tentar localizar enfim esse cidadão que ainda está desaparecido independente da empresa que nós trabalhamos nós somos motoristas de aplicativo somos trabalhadores pai de família e a gente sente essa dor e essa preocupação a dor da família e a preocupação de um pai de família sair de casa para poder trabalhar para levar o sustento para sua casa e se encontrar numa situação dessa que a gente não sabe ainda qual que é o desfecho disso tudo o nome do cidadão é o islam assunção esse aí que nós estamos mostrando a foto dele nesse exato momento acaba de chegar a informação através dos policiais que estão aqui tanto o Cleiton como o Cunha também o sargento Amaury que acaba de ser informado a guarnição aqui da cidade Sorriso que nesse exato momento está acontecendo um acompanhamento com um veículo com as mesmas características do veículo pertencente a esse rapaz que está desaparecido esse veículo estaria transitando ali entre o município de Cáceres e Pontes e Lacerda a polícia militar está fazendo acompanhamento desse veículo e nós aguardamos que se proceder a informação que isso irá ajudar e muito aí no encontro do rapaz que está desaparecendo inclusive mostra pra mim aqui o caminho que as forças de segurança tomaram para ir logo mais abaixo fazer as buscas nós ainda não podemos entrar o próprio Tenente Coronel Jorge Almeida está junto com os bombeiros fazendo essa busca e lá eles estão tentando encontrar algo que traga até mesmo tranquilidade aos amigos e familiares desse rapaz alguma novidade chegou aqui alguma novidade chegou aqui Coronel Jorge Almeida subiu aqui com alguma novidade parece que trouxe uma livre aí para os familiares que estão aqui Coronel alguma novidade bom dia bom dia daqui a pouquinho nós já vamos falar só esperando um pouquinho a gente já passa para toda a empresa tudo indica que é um latrocínio ocorrido no dia de ontem aqui no município de Sorriso infelizmente uma pessoa de bem perdeu sua vida os parentes dessa vítima estão aqui ontem o corpo de bombeiro a Politec a Polícia Militar esteve aqui nesse ponto tentando verificar já localizar o corpo tendo em vista que pessoas que estavam aqui informou que um carro de cor escura ele teria parado exatamente nesse ponto e três pessoas três criminosos teriam tirado uma pessoa agredido e arrastado essa vítima para dentro do mato hoje quando o corpo de bombeiro veio com a Polícia Militar já no primeiro mergulho localizou o corpo da vítima os parentes deslocaram até as margens do rio para fazer o reconhecimento afirmar que é a vítima proprietária do carro do Uber que foi levado os suspeitos já estão no mato foi tentado fazer uma abordagem policial já depois de Cáceres eles correram para o mato e agora estão cercados tem o Polícia Militares do Gefron Policiais Militares da Força Tática de Cáceres e Policiais Militares do Batalhão de Cáceres nessas dirigências naquela região fizemos o mergulho o rio é de baixa profundidade e tinha exatamente mais ou menos a evidência de onde poderia ter jogado esse corpo então a gente fez uma varredura rápida em menos de minutos a gente logrou isso encontrar o corpo trazer para superfície para a Polícia Judiciária Politécnica Polícia Militar continuar elucidando esses fatos e dar um conforto e um calento para a família e que maneira ele foi encontrado a gente não tirou totalmente para fora para poder devido a situação um pouco crítica um pouco atípica para não poder mexer com o corpo para não dificultar a elucidação dos fatos a gente não mexeu e não tem muito detalhe está de camisa está sem as calças está de cueca tem uma corda próxima tem um pano uma coisa branca em volta do pescoço do cidadão então é isso infelizmente a notícia triste que temos para levar as famílias aqui de Sorriso em especial aos motoristas de aplicativo um companheiro segundo o que está sendo apurado foi morto enquanto exercia a sua profissão as imagens são do meu companheiro Everton Rodrigues eu sou o Joca de Souza para a TV Cidade Verde baita de repórter nossa camisa 9 o Joca de Sorriso bom eu quero só dar continuidade porque teriam sido três bandidos que participaram diretamente desse latrocínio um roubo seguido de morte aí veja dois desses três bandidos eles foram localizados pela polícia militar e já estavam saindo de Cáceres a execução aconteceu no município de Sorriso coloque aqui comanda trechos dessa matéria que eu vou rodar na sequência dessa matéria que eu digo aonde dois dos três bandidos que participaram desse latrocínio dois já estavam deixando o município de Cáceres aqui os bandidos e os dois já não habitam mais esse planeta porque os dois estavam em posse dessas armas que apareceram ali e assim que a polícia verbalizou eles então entenderam que poderiam ir pra cima da polícia e felizmente os dois levaram a pior então veja dos três bandidos que executaram e assaltaram o motorista de aplicativo em Sorriso dois já estavam deixando o município de Cáceres foram acionados pela polícia militar para pararem e obedecerem a ordem então entenderam que podiam ir pro enfrentamento os dois já não habitam esse planeta mas eram três o terceiro eu tenho uma matéria que está sendo finalizada e ele foi preso no município de Sorriso ainda está vivo e daqui a pouco eu trago essa segunda matéria eu só estou antecipando pro senhor e pra senhora que acabaram de assistir a matéria onde o motorista por aplicativo foi assassinado dois dos três bandidos foram localizados pela polícia militar não obedeceram a ordem de parada foram pro enfrentamento e levaram a piora me dê rapidos minutos eu volto com esse assunto para a senhora para o senhor que está comigo aqui na rede cidade verde aliás deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas a nave net do amigo Adelmo tudo bom Adelmo opa bom dia bom dia pessoal bem vindo meu irmão dá o recado da nave net para Mato Grosso opa pessoal você que está em casa você que é de Poconé Cuiabá Vaja Grande olha eu sempre falo quando as maiores vantagens da nave net é o seguinte você de Cuiabá tem uma loja física vai lá no CPA vai no Tchucal vai no Pai Cuiabá lojas físicas com pessoas contratadas aqui de Cuiabá ali de Vaja Grande Costa Verde Cristo Rei de Santa Isabel várias lojas físicas para atender você para tirar dúvida imprimir boleto qualquer reclamação tudo lojas físicas para você da melhor internet do Mato Grosso que não sou eu que falo mais não semana que vem vou trazer até a relatória da Anatel falando que só tem as operadoras depois a nave net hoje aqui no Mato Grosso inteiro e olha a proposta que eu vou trazer para você 1 giga 1.000 mega pessoal não é 100, 200, 300, 500, 600 1 giga é 1.000 1.000 mega mais de TBO Max agora o Max por R$ 69,90 é muito barato detalhe vai junto Adelmo depois de 3 meses vai para R$ 149 você pode a nave net não tem fidelidade pessoal você não Adelmo eu quero só R$ 700 mega R$ 99 certo a grande vantagem que eu acho sempre também instalação gratuita você não vai pagar nada nem R$ 1 você vai pagar pessoal eu gasto R$ 900 você acha que eu vou instalar uma internet meia boca para você usar um mês dizer cancela para mim não tem suporte a internet é ruim quem perdeu você eu tenho que pagar mão de obra lançar fibra pessoal de uma caixinha até a tua casa é R$ 1 metro são R$ 200 metros R$ 200 a mão de obra o aparelho que tem que colocar é muito serviço para 30 dias para você pegar o que R$ 69,90 você usou eu gastei R$ 900 então a internet é top dou certeza que você pode experimentar e o detalhe além de instalação gratuito Wi-Fi giga giga olha o que eu estou falando Wi-Fi giga não é o Wi-Fi que você está acostumado aqui na cidade que cruza 100 mega 200 mega meu Wi-Fi passa 1 giga no seu celular se o seu celular tem a capacidade de 1 giga de Wi-Fi o meu aparelho então não é qualquer aparelho é muito diferenciado certo e o melhor de tudo para resumir isso não tem fidelidade não tem aquele contratinho malandro que ele deve de encontro você não tira mais você faz um contrato começo o normal de 12 meses aí é 150 por mês vezes 12 tem que pagar isso na internet não você pagou um mês não gostou cancela não paga mais nada não tem fidelidade outras vantagens você tem lojas físicas esparramadas aí em Poconete tem loja física aqui em Cuiabá aqui em Vaja Grande lojas em todas as cidades que a gente atua e considerada a melhor internet do Mato Grosso e para finalizar todo cliente sempre tem alguma vantagem hoje a gente traz o que? energia você que gasta muita energia liga mantém contato com o pessoal aqui 3311-5900 manda um whatsapp eu consigo reduzir sua energia de 15 a 90% de redução da sua energia e ainda consigo rastear seu carro entre em contato 3311-5900 whatsapp fala com o pessoal que eu garanto você a melhor internet do Mato Grosso Amigo Adelmo boa quarta-feira bons clientes tá meu irmão um abraço um abraço como Adelmo eu quero voltar no assunto que nós iniciamos em Sorriso você pode encher a tela o nosso camisa 9 o Joca bom a senhora e o senhor perceberam né a primeira matéria que nós rodamos desse latrocínio em Sorriso foi infelizmente a execução desse pai de família aí nós falamos para a senhora e para o senhor que seriam três bandidos que participaram desse latrocínio desse roubo seguido de morte dois deles foram para o confronto com a equipe do Gefron adivinha quem lado levou a pior felizmente o lado da bandidagem pra ir neles vai no dia de ontem esta emissora aqui a TV Cidade Verde foi a primeira a trazer a informação no município de Sorriso sobre o falecimento dos dois assassinos que teriam vitimado o motorista de aplicativo e desovado o seu corpo no Rio Lira claro que esta confirmação veio via telefone através do comandante do Gefron órgão de policiamento que enfrentou estes bandidos na área de fronteira entre Brasil e Bolívia nossa equipe recebeu a informação de que houve esse crime bárbaro na cidade de Sorriso e passou a monitorar as situações pela região de fronteira e num patrulhamento ali no 74 próximo da comunidade do Caramujo entre a comunidade do Caramujo e a localidade chama Cacho nossa equipe deparou com esse veículo foi feito ali os procedimentos de abordagem na abordagem os criminosos reagiram a abordagem com o uso de arma de fogo os policiais fizeram ali os disparos necessários para conter a atividade criminosa e infelizmente ou felizmente esses criminosos vieram a óbito e o veículo foi recuperado também e vai ser encaminhado tudo para a delegacia de polícia civil de Caramujo nós viemos até a polícia judiciária civil para saber do delegado que até então está responsável pelo caso doutor Bruno França como está as investigações e ao mesmo tempo saber quais são esses homens que foram mortos e que teriam tirado a vida desse trabalhador aqui nesta cidade a polícia civil a princípio como a gente vive uma situação de guerra de facções e é um ponto bem comum para a desova de corpos a princípio a gente começou a tratar essa investigação como se fosse um homicídio todavia por volta da madrugada eu conversando com o coronel a gente já já estava se convencendo que possivelmente o crime na verdade seria um roubo né que acabou acarretando a morte da vítima conhecida popularmente como latrocínio na parte da manhã nós iniciamos uma nós já havíamos identificado quem eram os autores iniciamos juntamente com os colegas da polícia militar uma perseguição intelectual para descobrir a rota de fuga dessas pessoas descobrimos que eles estariam indo para Cáceres né provavelmente ou para se esconder na cidade de Cáceres ou até mesmo para fugir do país né considerando que é uma região fronteiriça com uma outra nação Bolívia já no posto Caramujo quando eles pararam para abastecer eu tive confirmação da localidade e logo em frente ele foi abordado pelas forças de segurança havia uma barreira realizada a pedido do coronel Jorge Almeida né os criminosos abandonaram o veículo adentraram a mata e entraram em confronto com os colegas do Gefrão e vieram a óbito né a gente sabe que isso não traz de volta a vítima nem ameniza a dor da família mas felizmente né os criminosos estão identificados e não conseguiram sair impunes desse crime bárbaro que cometeram aqui na nossa cidade aí estão os dois assassinos que perderam as suas vidas combate com o Gefrão entre os municípios de Cáceres e São Matias na Bolívia trata-se de Jean Albino e Eduardo Araújo um deles já era apontado como um dos homicídios de um jovem chamado Isaac que foi morto ao vivo com diversas facadas se eu não me engano no final do ano 2022 ou início de 2023 fiz checar a data o outro foi alvo da operação Reconvide 3 agora em novembro então são pessoas com um extenso histórico criminal todavia tudo leva a crer essa investigação ela não está finalizada tá primeiro porque a gente tem que ver se existe mais alguma pessoa envolvida né o que nós sabemos é que duas pessoas que estavam com o carro da vítima que participaram do latrocínio suposto latrocínio foram mortos em confrontos a investigação antes de ser finalizada ela vai esclarecer primeiro se realmente é um latrocínio se não é um homicídio disfarçado de roubo que é uma coisa que vira e mexe acontece né pra tentar desviar a atenção da polícia segundo pra ver se tem mais alguma pessoa envolvida né mas certamente esses dois estavam envolvidos já haviam sido identificados pela polícia civil pela polícia militar nós temos confirmação da mãe de um deles de que ele realmente teria cometido o crime teria conversado com a mãe é triste né nossa cidade não é um crime comum Sorriso é uma cidade que não tem esse tipo de crime apesar do grande número de mortes todos eles são vinculados à facção é raro acontecer isso né mas esses dois aí não matam mais ninguém infelizmente registramos essa morte que chocou e vem chocando a cidade de Sorriso e os dois que morreram no confronto com a polícia tiveram os seus CPFs cancelados eu sou o Joca de Souza onde e a hora que o fato acontece para a TV Cidade Verde Camisa 9 eu quero fazer algumas observações de forma rápida primeiro dar parabéns ao coronel Jorge que é o comandante da polícia militar em Sorriso parabéns ao doutor delegado doutor Bruno que faz aí um acompanhamento e muito bom de todas as ocorrências de Sorriso eu só fiquei na dúvida do quanto é importante a comunicação com as forças de segurança porque se os dois assassinos o Jean e o Eduardo e parte deles já tinham outros homicídios nas costas se o Jean e o Eduardo saíram de Sorriso com o destino a Cáceres ou a Bolívia vamos colocar assim de Sorriso para Cáceres o Denis fez uma conta aqui quilométrica porque eu não vou a Sorriso e o Denis sim 700 quilômetros então vejam o quanto é importante a comunicação e ter bom a aparelhagem porque assim que o doutor delegado doutor Bruno teve a informação de que os dois estavam indo para Cáceres não foram parados em nenhum município em nenhum local eu não estou desconstruindo o trabalho da polícia não nem da civil nem da militar só estou fazendo uma provocação porque os dois tanto o Jean quanto o Eduardo esse era um motorista por aplicativo foi assassinado coloca aqui no telão a foto dos dois assassinos tem cara de guri né dois guri a senhora ouviu um deles ainda chegou em casa e falou para a mãe mamãe essa noite eu matei um motorista por aplicativo ô meu filho vai descansar então a mãe confessou para o doutor delegado falou não ele chegou aqui em casa e falou mesmo que matou um então o Jean e o Eduardo eles saíram de Sorriso com destino provavelmente a Bolívia porque foram localizados em Cáceres e a dúvida que fica é se a polícia já sabia que eles estavam indo para Cáceres não tem como comunicar com outras forças também da polícia e dizer por exemplo a polícia rodoviária federal e dizer olha dois suspeitos de um atrocínio estão a caminho nesse momento de Cáceres e podem passar para o município tal, tal e tal bom o final é que os dois tanto o Jean quanto o Eduardo foram para cima da equipe Gefrão e levaram a pior tem um terceiro essa matéria está sendo editada esse terceiro que participou do atrocínio roubo seguido de morte foi preso hoje pela manhã em Sorriso em rápidos minutos eu compartilho então essa matéria que traz a prisão do terceiro suspeito porque é assim que a gente tem que falar que participou diretamente desse atrocínio agora comandante vamos levar a nossa audiência para Várzea Grande o seu Oceni e perdão se eu falei errado a pronúncia isso mesmo você está correto nós vamos até o bairro Colina Verdejantes Capão Grande para saber qual é a provocação na sequência o meu xará Everton também vai fazer uso provocando aqui a Secretaria de Obras de Várzea Grande play neles vai meu nome é Graciele eu sou do bairro aqui da Colinas Verdejante o bairro que eu quero é essa rua arrumada pessoal olha como que está esse aqui era um asfalto agora já virou estrada de chão como vocês veem essa aqui é a linha do ônibus 853 mas a situação está tão feia tão difícil dessa rua que daqui um pouco o ônibus não vai mais conseguir passar aqui o esgoto dos vizinhos estão a céu aberto o asfalto está se indo embora está virando estrada de chão a avenida principal do bairro da Colinas Verdejante onde passa o ônibus precisamos que a prefeitura venha aqui olhar por nós e fazer alguma coisa olha a valeta que está aqui os vizinhos sempre estão jogando em túlio mas está difícil a situação aqui mas lá embaixo também está um buracão lá mais na frente está horrível precisamos de alguma atitude da prefeitura de Várzea Grande para nos ajudar aqui no bairro tem uma criança especial em casa a vizinha também aqui é doente outro vizinho também o esgoto está aqui a céu aberto bom dia Pop aqui é o seu xará o Everton pois é Pop estou aqui de novo para reclamar desse buraco que eu fiz alguns dias atrás um vídeo reclamando do buraco e agora está pior porque agora está empoçando água e está podre essa água cara do céu está empoçado lá e está podre os ônibus até parou de passar lá na rua por causa desse buraco está só aumentando aumentando e empoçando água então vê que você ajuda para nós aí Pop está só juntando mosquito da dengue ajuda nós aí vê que você consegue fazer por nós está feio o trem xará primeiro obrigado obrigado pela moral obrigado pela moral escolher o meu trabalho aqui na rede cidade verde ó xará especialmente a tua provocação não é a primeira vez que vai ao ar no dia 25 de março já foi ao ar e a secretaria de obras de Vazia Grande havia respondido que iria colocar uma equipe no local o mais rápido possível talvez o fuso horário de Vazia Grande esteja diferente com o nosso se a secretaria de obras de Vazia Grande comandada pelo secretário Luiz Celso entender de que é um serviço para fazer e bem feito eu respondo para o senhor tá xará do contrário a eleição é esse ano xará aí o senhor é que vai saber se foi atendido pelo prefeito e vereadores que aí estão em Vazia Grande ou se vai passar a vez entendeu é o senhor que vai decidir mas se a secretaria entender que o senhor merece uma satisfação eu leio a resposta aqui dizendo que dia vai ser feito não é a primeira no dia 25 o senhor já provocou e se preciso mil vezes farei mil vezes só volto o pop zap anterior e eu quero me desculpar com a amiga telespectadora eu troquei o nome tá minha amiga me perdoe mas também a vossa provocação é destinada a secretaria de obras em Vazia Grande e eu tenho pontuado o seguinte o melhor ano para a gente resolver essas demandas é o ano de eleição se a equipe do prefeito Calil Baracate for até aí der uma ordem de serviço talvez é merecedor da senhora continuar confiando se não é ano de eleição dona a senhora e todos os moradores aí da colina verdejantes sabem exatamente que a melhor revolução é na urna se chegar a resposta como vocês merecem eu vou ter o maior prazer de poder ler aqui durante o programa tá até porque pode deixar ali comanda as respostas que chegam da de Vazia Grande principalmente da secretaria de obras eu tenho outras provocações quando vocês mandam um comunicado dizendo que o problema vai ser resolvido passam três meses e mais adiante vou mostrar não é resolvido a incompetência não pode ser do programa é de quem manda a nota dizendo que o problema vai ser resolvido e não é agora nós vamos falar de um assunto seríssimo coloco o Didio aqui no telão uma denúncia das mais sérias e nós queremos direcionar a nossa denúncia à secretaria de segurança e ao governador Mauro Mendes porque dia desse nós mostramos um reeducando um detento que tinha direito a saidinha visita íntima e tudo mais numa dessas mordomias que lhe é concedido a tal da saidinha ele saiu e até hoje não voltou a senhora e o senhor se lembram saiu pela porta da frente não serrou a grade com prestobarba com bique com lâmina nenhuma a senhora se lembra que esse rapaz esse bandido esse reeducando esse aí que aparece ele era piloto de avião a gente achou estranho né um piloto de avião ter direito a saídinha e se ele ia voltar porque ele poderia estar sendo escalado pelo mundo do crime sabe ir lá para levar poesias e outras cositas agora a denúncia séria e pesadíssima é que um policial penal é acusado de ter facilitado a fuga e emprestado uma moto para o piloto de avião acelerar e ir embora ô Didio você pode me corrigir você pode atualizar a informação que você tem você é craque como é que é essa história é carcaço é popão é muito triste a gente falar sobre o sistema carcerário e até mesmo replicar essa denúncia qual chegou nossa equipe de reportagem e que acaba sendo aplicada no centro de ressocialização de Varziagrante que é o presídio do Capão popularmente conhecido no dia 18 de março nós acabamos divulgando essa foto que está aí na tela pop esse que está aí na tela é o Jansen Maison Pereira 35 anos de idade ele que é piloto do tráfico pertence ao primeiro ao PCC que é o primeiro comando da capital e ele acabou sendo aí favorecido para sua fuga durante uma visita íntima que assim é compreendido atenção governo do estado do Mato Grosso Mauro Mendes secretário de segurança pública rovérico coronel rovérico e nós temos uma estima e respeito ao secretário adjunto do sistema penitenciário o senhor Jean aos senhores autoridades ao ministério público esse homem fugiu da cadeia no dia 17 17 para 18 de março quatro dias antes o policial penal popão ele comunicou que vendeu uma XRE ó vendia uma XRE vendia uma moto aí o piloto vai e foge e depois quatro cinco seis sete oito nove dias depois lá no município de Cáceres onde a origem do piloto e para onde ele fugiu e depois ali ele foi para Bolívia uma senhora passou a moto para o nome dela a XRE foi para o nome dela do policial penal para essa senhora quem é essa senhora ela é mãe ela é mãe de outro rei do canto que está aí no CR de VG que é o CR de ressocialização ela é mãe dele e ele esse rapaz com a gente não vai divulgar o nome dele nem o nome dela ele é o líder do PCC um dos líderes do estado do Mato Grosso a qual aí fez um acordo com esse policial penal a qual existe e a suspeita que além dele vender a moto para que o piloto fugisse né aí a suspeita de ter o conhecimento de ter facilitado é algo muito sério que nesse primeiro momento nós iremos aqui divulgar o nome do policial penal apenas para as autoridades como o Ministério Público a própria polícia através aí da GCCO da GCCO ou do próprio Gaê não sabemos a quem vai competir a história dessa matéria que através de uma denúncia ela chegou a nossa equipe de reportagem e será replicada a partir de agora Popão bom é uma denúncia séria seríssima Secretaria de Segurança porque veja eu e o Didio nós temos feito aqui uma defesa principalmente dos aprovados para trabalharem na função de policial penal e ainda não foram chamados pelo Estado está comprovado que há necessidade agora é uma pena quando um policial penal participa diretamente na fuga de um dos reeducantes quer dizer no caso dessa matéria que a senhora e o senhor vão assistir o policial penal tinha uma moto alguns dias antes então dele transferir a moto este reeducando que é piloto de avião tinha direito a uma saídinha extra muro não voltou e ele utilizou exatamente a moto que agora está em nome da mãe de um detento nos faz pensar Didio de forma errada talvez que o policial penal então foi de cela em cela dizendo quem quer comprar uma moto que eu estou vendendo então estava comercializando a moto e oferecendo para os reeducantes é uma provocação e uma denúncia das mais sérias direcionadas a secretaria de segurança e ao governo do estado daqui pra frente o Didio narra ainda melhor play neles dias atrás a nossa equipe de reportagem acabou divulgando no programa do pop a fuga de um reeducando reeducando de 35 anos de idade piloto de avião o vulgo piloto Jansen Maílson Pereira o mesmo que teria o benefício extramuro que tornozelado saiu para uma visita íntima a qual foi expedida e determinada dentro da prerrogativa e um acordo que existe do judiciário com o diretor do presídio na qualificação o mesmo Alceira é beneficiado com essa visita íntima ele acabou aproveitando arrancando a tornozeleira e fugindo do município de Vazia Grande o presídio do Capão que é o centro de ressocialização de Vazia Grande ele acaba passando por uma crise também crise essa que vai desde a superlotação até a uma determinação judicial para que fosse desafogada a comunidade carcerária mas é algo que fica a parte o que iremos falar agora é sobre esse rapaz que está na tela reeducando criminoso Jansen Maílson Pereira 35 anos de idade que fugiu de uma forma muito misteriosa e que é investigado pela polícia penal pela polícia civil pela secretaria de segurança pública do estado do Mato Grosso neste momento chamamos a atenção das autoridades para que possam receber essa denúncia a qual foi praticada por uma pessoa que não pode ser identificada neste primeiro momento é contra um policial penal e algo muito estranho porque o Jansen Maílson Pereira de 35 anos de idade ele fugiu no dia 17 de março de 2024 algo que chamou atenção é que uma moto XRE foi utilizada pelo mesmo para fugir de Vazia Grande e possivelmente foi embora para o município de Cáceres de acordo com as informações a moto XRE utilizada por ele teria sido comunicado a venda ou a intenção de venda no Detran que é a autarquia de trânsito no estado do Mato Grosso no dia 11 de março quatro dias antes da sua fuga outro detalhe após ele fugir com essa moto XRE ele estaria aí em posse dela e ela foi repassada para outra pessoa pessoa essa que acabou no dia 26 de março dias atrás do semana passada transferindo para o seu nome uma senhora que é moradora do município de Cáceres 26 de março nove dias depois fazendo a matemática antes com a intenção de venda a fuga desse reeducando e a transferência dessa moto dessa moto para o nome de uma senhora aí vem o vínculo de tudo essa mulher a qual recebeu aí a moto para o seu nome e que possivelmente fez o pagamento da moto acaba beneficiando uma pessoa que terá que ser e que agora não iremos falar o seu nome mas temos o nome a matrícula a sua função e algumas situações que acabam sendo aí denunciadas e que o Ministério Público a Polícia Penal a Secretaria de Segurança Pública terá que investigar a mulher é mãe de um reeducando que é líder do primeiro comando da capital no município de Vazia Grande que está preso nesse centro de ressocialização rapaz esse a qual também nós iremos tocar em seu nome ou falar sobre a sua pessoa mas o mesmo tem o benefício extra muro convive com um policial penal fizeram um acordo e ele acabou comprando a moto desse policial penal e transferindo para o nome de sua mãe que mora no município de Cáceres é algo muito estranho dentro da negociata que foi aí denunciada que acaba levantando suspeita desde a intenção de venda de quatro dias atrás no dia da fuga do vulgo piloto que fugiu para o município de Cáceres e que pertence ao primeiro comando da capital e depois nove dias depois a sua fuga a moto foi transferida para o nome da mãe de um rei do Cando que é líder dessa facção criminosa seria ele piloto de uma facção criminosa a qual haveria necessidade dos seus trabalhos prestados no transporte aéreo de drogas ou algo ilícito e haveria necessidade de que ele ficasse nas ruas quem negociou de que forma que orquestraram essa fuga lembrando que aquele que era diretor do presídio do Capão o centro de ressocialização que dentro do seu direito ou prerrogativa em acordo com o judiciário e que poderia liberar o preso para visita íntima hoje ele está em outro presídio presídio Agamenon Lemos Dantas presídio esse que com a chegada desse diretor que foi do CRC de Varzagrande no último final de semana ou dias atrás recebemos a informação que seis pessoas fugiram de uma vez só naquela modalidade de encerrar a grade e fugir mal chegou o diretor e essa fuga já foi registrada o policial penal dentro das suas atribuições está ali para poder zelar cuidar daquilo que foi ordenado e que é da sua competência como policial penal no CRC só que esse a qual estamos aí preservando o seu nome ele comercializou uma moto que foi utilizada para a fuga do vulgo piloto pertencente ao PCC com imagens de Giovanni Zortes apoio técnico de Heron Giovanni Júnior aconteceu está na tela ó Secretaria de Segurança é um sacode que precisa ser dado o programa está contribuindo fazendo uma denúncia séria seríssima o reeducando já sem mails tinha a profissão tem a profissão de piloto de avião então ele conseguiu ter a saidinha para visita íntima tudo dentro da lei ele conseguiu quatro dias antes dele fugir esse policial penal que ainda não estamos falando o nome deu então início na transferência da moto certo aí o já se mails consegue fugir consegue sair não mais voltar para o presídio e é encontrado com a moto já em nome de uma mulher coincidentemente essa mulher é mãe de um reeducante que estava na mesma cadeia dele nos faz pensar talvez de forma errada que o policial penal começou a comercializar a moto com os detentos e teria participado diretamente falando não eu tenho uma moto você vai fugir depois você transfere tudo comprovadamente quero dizer que a matéria bem como todos os documentos estão à disposição caso a secretaria de segurança precise para elucidar quanto ao diretor que foi transferido e o novo presídio o que a gente está pontuando aqui é que a última vez que falamos no caso ontem seis outros detentos fugiram e teriam fugido utilizando aquela lâmina do aparelho de barbear tiraram a lâmina e cerraram as grades são as informações compartilhadas denúncia feita para a secretaria de segurança envolve gente de dentro do presídio voltaremos a falar desse assunto como a dação me permita dar uma satisfação acha o vídeo que agora há pouco o seu Agnaldo fez uso da nossa audiência esse aí pode encher a tela senhor Agnaldo agora há pouco eu rodei o vídeo do senhor e eu não tinha aqui a resposta da secretaria de saúde de Barzé Grande agora eu a tenho mas quem não estava conosco e ouviu a vossa provocação eu quero repeti-la play por favor bom dia pop estou fazendo esse vídeo aí cara porque quero te pedir ajuda aí por causa que eu tenho um grau como avançado já faz dois anos que eu estou esperando uma cirurgia pelo SUS aí já faz quatro meses que a secretaria de saúde liberou lá pra clínica CMO então já faz quatro meses que eles estão pra marcar essa cirurgia pra mim e eu já estou perdendo a visão minha visão tem um grau como avançado então eu ligo pra lá e não dá a mínima pra mim cara é CMO é uma clínica aí perto ali do lado do Fiotão ali no terminal margem ali estou ligando ligando eles falam que não tem estava falando comigo que não tinha agendamento ainda agora eu estou ligando pra lá pra eles direto eles não me dão nenhum retorno nem nada me ajuda aí pop faz esse favor aí meu nome é aguinaldo moro aqui no Estrela da Alva aqui em Vazia Grande me ajuda aí ô senhor aguinaldo na moral não é favor não é minha obrigação o senhor me dá aí a melhor dos presentes que é a audiência então a minha obrigação ser útil papai de família como senhor tá bom eu vou ler agora pode me deixar aí a resposta que a secretaria de saúde de Vazia Grande enviou a secretaria de saúde de Vazia Grande vai acionar o sistema e a empresa para saber o que está ocorrendo para informar as providências que serão adotadas em relação ao pedido do referido paciente primeiro obrigado a secretaria de saúde de Vazia Grande vou pedir ao Alexandre e à Marina que acompanhem o caso do senhor Aguinaldo a resposta da secretaria de saúde ela vai ser completa porque ela vai acionar a clínica e aí volta a falar com a nossa equipe pra gente auxiliar o senhor Aguinaldo tá pode vir tela cheia imagina ainda falando de visão eu tenho aqui o meu preferido lá do Instituto Mais Visão mas agora eu comprei uma briga em Marcelão agora comprei uma briga com o pequeno Johnny com os demais gerentes você tá bom Marcelão? tô bom demais isso é bom popão eu vendo a situação do senhor Aguinaldo ele vai fazer a cirurgia e eu tenho certeza que vai precisar do óculos vai precisar de um óculos às vezes com menos grau então o Instituto Mais Visão juntamente do senhor Juliano em nome do senhor Juliano da patroa o óculos do senhor Aguinaldo também é por nossa conta se precisar senhor Aguinaldo e vai precisar senhor Aguinaldo tão logo a Secretaria de Saúde de Varzé Grande informe a nossa equipe de quando tá agendado o vosso tratamento e vai estar o senhor já leva ganha um presente do Instituto Mais Visão assim que o senhor assim que o senhor estiver com a receita tudo certinho nós vamos produzir o óculos do senhor tá obrigado Marcelão bem-vindo obrigada popão dona Maria seu José eu sei que você tá me assistindo e você viu a situação do senhor Aguinaldo isso é sério glaucoma catarata peterígio é sério então para tudo se você até hoje não foi oftalmologista não fez um exame de vista chama minha equipe agora no WhatsApp que nós podemos te ajudar com preços promocionais na sua consulta no seu exame de vista para que Marcelo para você fazer o seu óculos para você enxergar melhor para você ter mais conforto para você ter mais tecnologia e melhor ainda pagar no seu óculos ainda mais barato que ótica porque só o Instituto Mais Visão proporciona para você lentes visão simples com antirreflexo por 12 parcelinhas de R$ 8,99 é isso mesmo não é pegadinha tá é 12 parcelinhas de R$ 8,99 é isso mesmo lente visão simples tá Marcelo você tem lente multifocal tenho lente multifocal sabe quando você faz o seu óculos na concorrência se você não se adaptou andou pisando alto no Instituto Mais Visão você não tem esse problema porque todas as nossas lentes são feitas com tecnologia digital freeform e com todo o amor com todo o carinho para cuidar do bem mais precioso que Deus te deu que são os seus olhos são mais de 2 mil modelos de armações é um portfólio um mais lindo que o outro que combina com o seu estilo e com o seu rosto que você vai poder escolher a um preço único de R$ 49,99 na sua armação é isso mesmo com um ano de garantia R$ 49,99 mas olha bem dona Maria tem que fazer o óculos completo fazendo o óculos completo a armação sai R$ 49,99 com um ano de garantia Marcelo onde eu encontro o Instituto Mais Visão sempre tem um Instituto Mais Próximo de você você que está no CPA na Rua Brasil ali aquela sorveteria que você sabe que é maravilhosa lá vai ter o Instituto Mais Visão para fazer para você também sua consulta com preço popular nós agendamos sem compromisso com o melhor profissional que seja do seu interesse também temos no Tijucal do lado da loja da Claro de frente ao parceiro D'Onto Company pode procurar nossa equipe também temos temos em Várzea Grande Cristo Rei de frente ao Magazine Luísa e temos na Couto Magalhães de frente à Antiga Praça aqui da Ban e primordialmente ainda na Rua das Óticas um prédio de 4 andar na Cândido Mariano de Esquina com a Barão uma loja maravilhosa tá Pop? Pop isso é para você que quer pagar até 70% mais barato que Ótica e Pop só para mim finalizar amanhã nós vamos inaugurar a nossa loja o Mais Visão Select é o Mais Visão Select por quê? porque você que gosta de usar um Ray-Ban uma Vogue uma na Rikman vai estar 50% off lá no Instituto amanhã às 9 horas uma mega inauguração para você é do ladinho do Instituto Mais Visão aquela loja que traz aquela grife aquelas lentes Roya Varilux aquela que fica aquela que você ama e que você já é usuário então amanhã às 9 horas patroa, patrão vai tudo estar lá e vai ter o melhor desconto para você Popom parabéns obrigado dê um abraço na patroa no seu Juliano toda a equipe do Instituto Mais Visão tá bom Marcelão? obrigado Popom obrigado sou eu quem diz meu irmão obrigado sou eu quem diz comandante a dona Carla e dona por respeito tá dona Carla a dona Carla vai levar a nossa audiência para o bairro Parque Geórgia olha como é que está a rua Cananeia no Parque Geórgia primeiro vamos deixar a dona Carla narrar o que a gente já imagina play vai bom dia Pop meu nome é Carla eu moro aqui no barrio Parque Geórgia na rua Cananeia na quadra 25 então Pop eu venho pedir uma ajuda para vocês sobre esta água está na porta da minha casa então é complicado para mim entrar para me sair com essa água aqui na porta da casa certo? e eu moro aqui já há 26 anos sempre foi assim então dizer para você será que é possível arrumar isso aqui porque eu não acredito mais não acredito mais porque eu já não sei mais quem procurar é muitas promessas porque o que me fala é assim ah época de chuva tem que passar chuva aí quando passa chuva época de calor aí fala que tem que esperar então assim eu não sei qual que é o tempo certo para o pessoal competente fazer isso aqui eu já estou desacreditada é uma pena né dona Carla a gente ouviu uma mãe de família falar tanta verdade a senhora está há 26 anos aí aí a senhora ainda perguntou será que vai mudar dona Carla é o que a gente torce porque todo ano tem IPTU né mudando ou não mudando todo ano a senhora paga água a senhora paga energia e outros impostos né bom melhor que eu continuar falando é ir ao vivo para a rua Cananeia no bairro Parque Geórgia e saber se a situação por aí mudou ontem Caio você fez uma entrada ao vivo onde um pai de família estava tapando o buraco com o resto de obras e aí na rua Cananeia no Parque Geórgia parece que é a mesma operação só que agora com o resto de telhas né enrolei demais bem-vindo varão bem-vindo vai obrigado papão exatamente isso ó não sei se é o projeto ainda a piscina para todos que continuam nessas ruas aqui de Cuiabá eu estou no Parque Geórgia onde nós mostramos bem citado bem lembrado papão sobre esse problema é porque os moradores descansados para lá no Pedregal foram lá e jogaram essas pedaços em túnel de construção aqui jogaram essas telhas para ver se ameniza a situação infelizmente é um problema antigo né seu Tiago que vocês vem sofrendo e nunca resolvem 30 anos mais nada do que falar só queria 2, 3 caminhões de aterra aqui acabou resolver nosso problema rede de esgoto nós não tem cadê o prefeito cadê a situação cadê os deputados nós não tem nada aqui meu compadre e aí quem chegava e pediu o voto vocês bate na porta e aí bota em mim bota em quem tem ninguém para votar ninguém fez nada por aqui né não e tá aí você está filmando aí não tem mais o que votar em ninguém Popol a dona Carla mandou o vídeo para a gente eu estava conversando com ela ela já tentou botar a casa dela para vender 3 vezes por causa dessa situação ela pedia aplicativo antes na casa dela só que o pessoal sempre cancelava falou vou ter que aprender a dirigir e vou ter que continuar morando na minha casa porque não tem como por isso ela está pedindo socorro hoje né bom dia Pop bom dia então me pedi um socorro para você porque eu já não sei mais para quem pedir eu já não sei mais de verdade eu já estou desacreditada igual o Tião falou eu sou moradora aqui do bairro há 30 anos né e de lá para cá é a mesma coisa isso nunca mudou isso só está piorando né época de de política é muita promessas né e nada acontece nada acontece agora Pop eu estava conversando com a Dona Carla algo me chamou atenção de acordo com ela que apareceu um vamos resolver o problema aqui no bairro Parque Georgia falaram que ia resolver o problema e aí apareceu de que o dono do bairro disse não aqui não vai entrar porque eu já tenho um vereador só que aí fica uma briga de que cada um agora tem território até onde pode ir Popo e nada resolver é isso mesmo né Dona então Pop eu eu tive né eu conversei com o vereador vovô de Dimo né inclusive ele já me ajudou aqui em algumas coisas aqui não duvido aqui no bairro né ele que viria aqui sim e quem que não deixou ele vir então ele disse que ele foi impedido de entrar de entrar dentro do bairro né ele falou assim olha Dona Carla eu vim pra arrumar o teu bairro e não deixaram eu estava com a terra eu estava com a máquina eu estava com tudo pra arrumar a tua rua inclusive deixando claro ele almoçou aqui comigo prometeu sim ele foi impedido de entrar no bairro e não deixaram ele disse que foi o presidente do bairro Popo então assim infelizmente o bairro tá sofrendo se alguém que diz que ia ajudar não conseguiu ajudar porque o bairro tem dono aí fica difícil e o povo sofrendo Popão contigo é mas eu não vou antecipar nenhum juízo de valor pra não cometer erro e não que a Dona Carla esteja errada não tá mesmo ao vereador Dídimo nós precisamos oferecer a ele a possibilidade dele falar porque é criticado com razão quando o vereador não volta pro bairro ele então ofereceu de levar uma estrutura pelo menos nessa rua e teria teria sido a liderança do bairro o presidente do bairro disse não aqui nós já temos vereador e não é o C deixa o bairro continuar se lascando eu tô provocando então Denis vamos oferecer a assessoria do vereador é Dídimo do vovô é assim que fala vamos oferecer ao Dídimo vovô o vereador pra que ele possa responder aí aos moradores do Parque Georgia por que é que não deixaram o senhor levar a melhoria aí vereador quem é que não deixou o senhor levar a melhoria aí até porque o senhor é vereador do município e tem essa prerrogativa de auxiliar os bairros então não tô antecipando nem o juiz de valor da vossa pessoa eu tô acreditando 100% no que a dona Carla tá pontuando que o senhor então tinha toda a estrutura e teria sido a liderança do bairro a dizer não aqui não vai ter eu repito nossa equipe de produtores pode acionar o vereador e ele caso se interesse e ele gravar um vídeo e explicar não pra nós pros moradores quem não deixou ele levar a melhoria pro Parque Georgia o Caio como diz o Cuiabano em Somo 2 corre duro pra outro ponto de Cuiabá o Varzea Grande que tem muita provocação hoje hoje foi o meu terceiro dia de programa na Band FM eu voltei pro rádio na segunda-feira pode encher a tela comanda porque assim eu vou mostrando como é que foi hoje o meu dia lá na Band FM como é que foi o terceiro dia de programa na Band FM aí eu aproveito pra convidar você pra me seguir no Instagram pra ouvir a Band FM hoje teve essa cafeteira sabia? pra quem participa com popão tem presente todo santo dia tem cada música boa então hoje foi o meu terceiro dia eu voltei pra Band FM voltei pra minha origem na comunicação o rádio o rádio e aí eu queria muito que você aí do outro lado me desse essa moral de assistir de ouvir o meu programa na Band FM enche a tela com áudio agora os stories que eu mostrei aí pode ser? vai play play dizer que você tem bom gosto qualquer uma do Roupa Nova é boa essa que você sugeriu também tem um pouquinho de paciência comigo tá Rodrigão eu vou programar aqui em nosso painel de bordo e vamos ouvir sim tá? bom dia bom dia bom dia meu querido já tomou café? tá sem cafeteira olha o presente que eu tenho na Band FM quer? interage comigo liga o teu rádio em 101,1 essa cafeteira pode ser sua tá? tá? limpa a boca deles limpa a boca aí por favor deixa o coroa aí já tomou café? eu tô adorando de verdade e tomara que a senhora escolha a Band FM pra ser a rádio companheira da senhora tá? amanhã é quinta né? amanhã é popão tá lá sexta também feriado nós estamos trabalhando é pra trabalhar trabalhar nos dias de hoje é privilégio o Moreno produziu uma matéria ela tava na escalada e eu já deveria ter chamado coloca o vídeo do momento em que essa motocicleta foi atropelada e o rapaz o motorista que causou esse acidente esse atropelamento ele acabou fugindo do local como o vídeo mostra mais adiante ele acabou sendo detido e o Moreno oportunizou a ele de tentar explicar porque que você não parou lá porque que você não prestou socorro pra vítima vamos acompanhar a matéria feita pelo Fernando Moreno e toda a equipe que adentra uma madrugada pra ir neles exatamente aqui na Fernando Corrêa neste ponto que vocês estão vendo esses destroços o final onde ficou a motocicleta acidente este que deixa uma pessoa em estado gravíssimo no hospital uma mulher que vocês estão vendo destroços pedaços da motocicleta e marcas pelo chão o acidente ele acontece a pelo menos uns 500 metros daqui de onde nós estamos olha aqui vai dar uns 500 metros sentido contrário mais abaixo aí está o nonobec sinaleiro né tem um semáforo lá embaixo lá ele faz o strike ele acerta a motocicleta e vem nesses 500 metros mais ou menos arrastando a moto até aqui onde nós estamos ele vem arrastando a moto de lá até aqui até ela parar exatamente aí desde Jaceara antes quando eu estava estavam me acompanhando para tentar não sei muito bem porque lá em Jaceara eu parei informei a situação para a polícia militar eu acho que era alguém que queria roubar o carro alguma coisa assim não sei porque eu também não sou nem daqui não tem porquê pois é mas você vem de Jaceara você desce a serra toda e gente só que eu parei eu parei na polícia militar de Jaceara eu parei na PRF do caminho para informar a situação na primeira PRF eu parei na segunda PRF também para informar a situação o nome desse rapaz é Lucas Guerra segundo ele está indo para uma cidade chamada Nova Canaã onde mora a mãe dele ele é do Paraná está visitando a mãe a mãe e pai são separados e ele diz para mim aí que dá sinal para as pessoas saírem da frente dele para essa motociclista sair da frente dele ele avança o sinal ali eu peguei dei sinal com ela para a moto para ver se ela saiu da frente ela não saiu e aí eu peguei e arranquei o carro ele avança o sinal e comete esse atropelamento veja a frente da caminhonete sem a grade a moto fica enganchada justamente aí na frente da caminhonete no para-choque da caminhonete a vítima está no hospital Emily Vitória essa menina casada marido desesperado no hospital com ela uma garota jovem não é? e só não foi pior porque ele a derruba da moto cai e fica estirada e além do acidente com a motocicleta ele bate mais dois carros ele passa entre um carro e outro batendo e sai em disparada nesse sentido sentido centro da cidade de Cuiabá o Lucas as guerras 22 anos a gente não sabe o que foi que deram para ele o que foi que ele tomou o que foi que aconteceu se tinha alguém realmente seguindo esse rapaz dizer que pode ser que alguém queria roubar a caminhonete dele a caminhonete dele é visada é visada de repente pode ser até verdade pode ser da cabeça dele também que alguém está me seguindo alguém vai me roubar a gente não sabe o advogado vai atender ele o sogro da Emily conversou com a gente bem triste bem emocionado com tudo que aconteceu a moto enganchou no veículo ele levou você levou arrastando ela caiu da moto e ele continua até batendo no outro veículo e bater na ia bater a moto e a moto ficar e ele continua seguindo tipo ele andou pelo menos 200, 300 metros que a moto enganchada mas ela caiu bem atrás né Marlon ainda bem que ela saiu da moto sim ficou uns 300 metros para trás não foi Marlon ele viu que bateu nela ele viu ele viu não tem qualquer o veículo sabe que bateu e está enganchado e a moto a moto continua enganchada e ele continua levando aí ele bateu no outro veículo e a moto bateu no outro veículo e ele escapou e ele seguiu reto mas os motociclistas em Cuiabá precisam redobrar muito mais muito quanto mais você pensar que você tem que ter cuidado você precisa ter muito mais porque não é fácil você ser atropelado por trás sem saber o que está acontecendo tudo isso pode acontecer a qualquer hora principalmente à noite margens do Neide São Garcia com o Marcelo Augusto Fernando Moreno para o programa do Pop olha irmão eu vou fazer como Moreno eu não vou fazer uma afirmativa irresponsável que você ingeriu isso ou aquilo outro ou algum remédio que você toma eu estou supondo porque assim ó dizer que você não percebeu que atropelou a Emine é quase impossível volta o vídeo lá do momento onde ele então falou para a nossa equipe que ele achou que estava sendo seguido é isso que alguém estava seguindo a caminhoneca dele para roubar para sequestrar desde já se ara e aí ele na Fernando Correia o vídeo isso filhão aí o vídeo ali mostra que ele sentiu o solavanco da caminhonete ele percebeu que atropelou a moça e ainda assim não parou para prestar nem o tipo de socorro primeiro ponto é melhoras a essa moça que Deus restabeleça a saúde dela agora segundo ele é que tem que realmente explicar a verdade eu não estou duvidando que ele estava fugindo de algo comandante mas há de duvidar que ele não percebeu que quase matou a moça rapaz ele desviou de um poste ali ele entupia no poste ali você viu vovô depois daquela imagem ali pode deixar a comandante a moça olha lá rapaz outros carros ele atinge vai embora nada e tudo isso o guri achando que queriam matar ele queriam roubar o carro estou perguntando numa avenida movimentada como a Fernando Correia depois de fazer tudo isso aí ele não parou ele seguiu adiante e olhando no retrovisor ainda viu que alguém estava seguindo ele para roubar eu não posso ser irresponsável de fazer uma afirmativa mas ele quase matou a moça ele não parou no local não deu nenhuma assistência ele não sentiu que o carro atropelou bateu arrastou a moto oxe tomara que no mínimo ele arque com todo o tratamento e que ela tenha saúde restabelecida a palavra a Fernando Correia eu mostrei agora há pouco um pop zap na Fernando Correia é uma das avenidas dona mais movimentadas aqui em Cuiabá que hora que era que está ali aparecendo sete da noite sete e meia o trânsito já deu uma diminuída mas ainda está tenso ali é o que Fernando Correia centro é é Fernando Correia centro né ele passa antes só uma referência ah é perto do supermercado é aqui para trás nonobec rapaz olha é porque ali tem a rotatória é um supermercado que tem ali tem o nonobec olha lá olha onde ele veio bate perto do nonobec e segue ali é uma subida vovô pois é mas ele continua na subida rapaz eu vou falar bom primeira preocupação é a reabilitação dessa moça que foi atingida a Emily e melhoras a ela é o que a gente deseja só que eu queria uma segunda matéria viu deles para a gente trazer e não com o advogado o advogado é o menos culpado ele está defendendo o cliente ele estudou para isso para saber o que aconteceu ele seria do interior não o que ele é do interior eu vi ele já estava perto da casa da mãe dele o problema é que a moça que ele atropelou pode não visitar a mãe por algum tempo então só para a gente oportunizar o que teria acontecido de fato porque ele falou que estava sendo seguido aí a imagem aparece ele ali em frente ao nonobec desde já se ar continuaram seguindo ele não estou duvidando comandante olha a cena ali ele atropelou quase matou a moça e ele segue na subida tirando fininha de outros carros não parou por nada então é só ele para explicar filho você toma remédio você estava sem você bebeu alguma coisa que deu eu estou perguntando comandante eu tenho uma sequência de pop zap eu chamo de provocação são duas mas eu gostaria que você colocasse a primeira e aí eu volto para dar uma satisfação para a audiência bairro Altos da Serra é a primeira provocação que nós vamos mostrar nessa sequência você pode dar play como andar bom dia pop olha só como que está a situação aqui no bairro Altos da Serra a rua está deplorável não dá para andar eu tenho moto confesso que é muito ruim para eu andar de moto para descer até no meu serviço eu sou costureira e o pessoal não está nem mais querendo trazer a costura para a gente costurar aqui para a gente trabalhar está bem difícil até para me tirar o meu sustento está difícil porque ninguém mais quer vir aqui dona Vitória primeiro obrigado nome lindo dona Vitória Vitória sempre na vida da senhora sempre que eu falo do Altos da Serra eu lembro que aí na rede social tem político bastante aí só que nas redes sociais do Altos da Serra Altos da Boa Vista na maioria das vezes aparece só uma rua que o governador está asfaltando e alguém quer ser o pai da criança mas quando é uma rua assim não aparece nem um vereador nem um parente deputado nem o próprio vai para a segunda provocação é da dona Thais e agora nós vamos para o residencial Itamaraty olha como é que está o terreno servindo para entulho e lixo rapaz play vai play Oi Pop bom dia tudo bem vim aqui para mostrar para vocês olha esse terreno como está a estuação cheio de lixo olha vou aproximar olha aquele balde cheio de água imagina o que não tem ali um criador de mosquito da dengue ainda mais esse tempo chuvoso eu moro aqui do lado e tem esse terreno aqui do lado da minha casa olha a situação como que está eu tenho filha pequena eu não posso ficar com ela aqui na área pelo fato do mosquito olha a situação desse terreno é aqui no bairro Itamaraty rua Marcos Danji de Oliveira olha a situação desse terreno Pop dá uma força para nós Pop olha a situação como que está esse terreno cheio de lixo está feio hein eu agradeço muito obrigada viu e é por isso que eu tenho feito o enfrentamento e penso que com respeito a Secretaria de Ordem Pública ao Coronel e Secretário Salles porque essa é uma provocação para a Secretaria de Ordem Pública localizar quem é o proprietário do terreno notificado para fazer a limpeza sabe e eu tenho dito dona que até para a senhora poder falar com quem está jogando o entulho o lixo no local impróprio é um perigo porque a pessoa pode ser agressiva verbalmente e até fisicamente essa é uma provocação que a nossa equipe já está enviando para a Secretaria de Ordem Pública e tomara que seja dada uma ordem de serviço porque a rua Marcos Dante de Oliveira aparece ali ela já tem um asfalto parece que vocês lutaram tanto para chegar ao progresso ele chegou e é uma pena que a senhora é a maior prejudicada porque fica ao lado da vossa casa tá tomara que seja o suficiente para uma ordem de serviço ser dada pela Secretaria de Ordem Pública comandada pelo Coronel Salles tá bom tá bom minha amiga 12 horas e 18 minutos Popão o gerentão tá sumido tanado o gerentão tava ali passando um perfuminho todo importado aquela coisa simples quem me dera quem me dera você quer falar que você passa avanço não você quer falar que você passa rexona fala com isso esse perfume teu é o que você entra aqui o pessoal fala esse não fala português esse não fala português a Axi é o seu que você usa aqui é gerentão eu uso alma de flores do Alas Cabral aí é um bom sabonete mas eu tô falando de perfume porque eu sei é quase igual perfume eu nunca cheirei esse cangote nem quero mas quando você passa vem um aroma importado e custa caro bem vindo gerentão de nada Popão estamos aí ontem não pude vir estava em luta falecimento do meu amigo Jefferson Cabral meus sentimentos provavelmente está do lado de Deus Pai todo poderoso mas hoje estamos aqui levando mais informação na casa de quem está nos assistindo no seu trabalho na sua escola pra você pai e mãe de família que precisa realizar o tratamento odontológico tanto o seu quanto o de seus filhos ou familiares você precisa aproveitar o nosso pacotão de serviços Odonto Company o pacotão que foi desenvolvido por mim eu estudei o valor de mercado e os procedimentos que tem a cobertura pra melhor lhe atender então você que precisa fazer esse tratamento gerentão eu tenho duas filhas mais a minha esposa eu preciso de um pacotão familiar tem? tem sim você vai pagar R$ 24,90 mensais por pessoa que poderá fazer todos os procedimentos que estão nessa tela aqui você pode fazer limpeza raspagem simples aplicação de flúor restauração de dente com cárie tá? aquele dentinho que tá com aquele ponto preto ou tá doendo quando você vai tomar um refrigerante bem gelado quando você vai comer algo sente que tá entrando você provavelmente está com cárie precisando fazer uma restauração ou um canal e o nosso pacotão de serviços cobre canal também e extração simples independente de quantas extrações o senhor possua todas elas vão ser feitas pagando apenas R$ 24,90 mensais você pode consultar de duas até a dez vezes no mês vai pagar apenas uma vez por mês R$ 24,90 mas se caso o procedimento que você precise fazer não está listado aqui você vai ganhar 50% de desconto eu digo isso para prótese implante clareamento facetas harmonização orofacial como aplicação de blutox preenchimento labial qualquer que seja o procedimento que a área odontológica atenda você vai ter 50% de desconto e para você aí que está pensando assim mas gerentão minha família é muito grande R$ 24,90 por pessoa vai pesar para mim eu quero fazer para você algo diferente para você que tem quatro pessoas ou mais na sua família eu vou lhe dar um desconto de R$ 20,00 por mês se tem quatro pessoas você vai pagar R$ 80,00 mensais para toda a família que vai poder todos eles realizar todos esses procedimentos isso também envolve para você empresário dono do seu próprio negócio possua mais de 5 de 10 100 colaboradores quer dar um benefício para os seus funcionários que tal adquirir um pacotão de serviço empresarial você vai disponibilizar para ele uma clínica odontológica para ele fazer todos esses procedimentos com valor que eu não posso te dizer aqui quero agendar com você empresário basta você mandar nos nossos telefones que estão na tela para você que é de Cuiabá é 99951 1949 para você de Várzea Grande 99228 1079 são 4 unidades duas localizadas em Cuiabá sendo elas uma na Avenida Tenente Coronel Duarte 491 a poucos metros da Praça Bispo e outra localizada no CPA2 Avenida Pernambuco 524 agora para você assim como eu Várzea Grandense Avenida Couto Magalhães número 1231 quase em frente à Praça aqui da BAM e no bairro Cristo Rei também Várzea Grande na Avenida Aripaz Barreto número 2004 os Whatsapps vocês já anotaram os endereços também sendo assim meu recado está dado e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez papão olha Girentão até ia dizer que ontem você fez falta e de falta fez mas a tua ausência se dá por um motivo nobre infelizmente você perdeu um amigo e ontem você foi abraçar os familiares e pedir que Deus restabeleça aí a força para todos eles é isso né isso aí um abraço meu irmão um abraço tá comandante antes do intervalo eu queria ser útil pro seu Alexandre nosso telespectador seu Alexandre tá lá no Três Poderes você sabe que o bairro Três Poderes tá ali bem ao lado dos Três Poderes né a Justiça é verdade o Executivo e o Legislativo por isso o bairro tem esse nome Três Poderes Play Nerds Jardim Três Poderes nas imediações do Centro Político perto da Assembleia Legislativa Detran olha a situação isso aqui é linha de ônibus isso aqui é uma linha de ônibus olha a situação meu carro tá esbarrando tudo olha o tamanho dessa cratera tem condição a gente pagar imposto olha isso olha a situação disso olha como que tá o asfalto cadê o poder público socorro olha socorro olha o tamanho desse buraco meu carro tá esbarrando tudo olha isso tem condição não tem condição coisa dessa não tem condição e é uma pena né seu Alexandre porque o Três Poderes recebeu o asfalto há algum tempo mas na sua origem não tinha nada de asfalto em nenhuma das ruas né e o asfalto que um dia chegou ele já foi embora dali só sobrou o pouquinho que sobrou dele olha seu Alexandre quem consegue responder para o senhor é a Secretaria de Obras de Cuiabá e a nossa equipe tem oportunizado para que a Secretaria de Obras possa dizer aos moradores do Três Poderes porque é que não faz o patrulhamento porque que não melhora aí porque vai estar em outro lugar qual lugar é esse é o que a gente tem oferecido a Secretaria de Obras fica a provocação e o desejo de uma ordem de serviço saindo da Secretaria de Obras não saindo seu Alexandre é um ano bom é um ano de eleição é e a gestão o que aí está deve obviamente se manifestar pela escolha desse ou daquele candidato aí vocês anotam e se vocês quiserem mais quatro anos largados abandonados já sabem o que fazer vou para o intervalo tomara que não tenha um buraco a caminho e eu volto agora há pouco agora há pouco nós rodamos uma matéria onde apareceu ali um rapaz que atropelou a Emily tomara que eu esteja acertando o nome dela me perdoe se errei esse rapaz nós acabamos de mostrar essa matéria onde ele falou para o nosso repórter que alguém estava seguindo ele com a intenção de roubar com a intenção de sequestrar ele não sabia afirmar o motivo tão logo ele entrou na delegacia prestou depoimento ele foi liberado a senhora sabe o que aconteceu assim que ele foi liberado eu vou contar para a senhora daqui a pouco só posso antecipar não estou fazendo suspense não dona ele foi liberado ele quase assassinou a moça que ele atropelou não parou para dar nenhum tipo de atendimento coloca ali a parte em que ele atropela na subida ali da Fernando Corrêa logo após o nonobeck eu falo assim que é para o Cuiabando assim como eu ou quem mora aqui se localizar ele foi liberado você vovô vai ouvir junto com quem está em casa você sabia que assim que ele foi liberado ele pegou a caminhonete dele e foi para cima de uma viatura da polícia ele está preso daqui a pouco o Didio vai trazer atualização que loucura é essa rapaz que loucura é essa estou falando sério o Didio vem comigo aqui vovô o Didio está no link ele está se preparando e enquanto eu rodava a matéria o Didio fala comigo também pelo zap ele entra ao vivo ele diz papão avisa o Diniz que eu preciso entrar o cara que passou agora aí na TV é uma maneira que a gente se refere o cara que acabou de passar aí na TV porque atropelou o motociclista ele foi liberado posteriormente ele jogou o carro a caminhonete em cima de uma viatura da polícia militar um acompanhamento foi feito e ele foi preso duas vezes no mesmo dia mas estavam seguindo ele de novo porque ele atropelou a Emily falou para o nosso repórter que alguém estava seguindo ele por isso que ele não parou essa hora aí arrastou a moto da moça segue a Fernando Correia subindo não parou foi liberado na delegacia aí o Didio está pontuando que logo após isso quer dizer posteriormente ele no centro jogou a caminhonete para cima de uma viatura da polícia militar um acompanhamento uma perseguição foi feita localizaram ele prenderam ele e a matéria está sendo finalizada a primeira matéria ele estava fugindo deles e a segunda que vai ao ar que a equipe está acabando de editar ele estava fugindo também de alguém aí de repente jogou o carro na polícia militar para avisar desde jangada não parou de me seguir até agora me dá um pop zap não eu vou comandante ela está finalizando ela está finalizando você está certo coloca a trece dessa matéria nós pontuamos aqui você já foi não você está certo lembra o DJ que foi executado nós mostramos a matéria olha o momento que ele vai ser executado dona olha o momento é o DJ hacker hacker olha lá vovô olha lá vovô você lembra nós mostramos essa semana o DJ que foi executado olha lá o momento onde ele estaria se preparando é em frente a uma casa noturna uma tabacaria rapaz olha a distância que os executores é para ter a certeza que o camarada vai ser executado a gente só está atualizando uma matéria foi produzida com esse assunto é uma matéria que a senhora e o senhor vão acompanhar porque nós já tratamos desse assunto mas no dia em que nós falamos a nossa equipe não teve acesso a esse vídeo esse vídeo já foi compartilhado por outros colegas da imprensa e mostra exatamente o momento agora assim né tudo bem gente que é juridicamente a gente é assessorado como que a gente chama de suspeito duas pessoas que desce senta o dedo assassina já teria outros homicídios agora você avisando isso ficou um pouco melhor Denis os suspeitos de executarem que aparece matando o cara já teriam matado outra pessoa é porque assim tem um na moto que é partícipe da execução filho o que desce e senta o dedo é o executor que já teria executado outras pessoas aí a gente tem que chamar o cara de suspeito aparece no vídeo ali ó lá o bandido desce da garupa chega perto do DJ senta o dedo aí eu vou chamar o cara de suspeito ah play bora o vídeo mostra o momento em que a motocicleta com duas pessoas se aproxima da vítima o garupa vai em direção a Murilo o DJ The Hack e o executa o crime aconteceu na noite de sábado e desde então a polícia civil começou a investigar o homicídio três dias depois nessa terça-feira o suspeito principal foi preso no município de Denise o delegado Guilherme em entrevista coletiva na noite de terça explicou que as investigações avançaram a partir do momento em que a PRF prendeu durante a abordagem um homem com uma arma de fogo as investigações então se encaminharam para o que seria uma briga de facções A DERF A DERF delegacia de roubos e furtos de Nova Mutum realizou a prisão em flagrante do autor dos disparos que vitimou Murilo O DJ estava numa boate no último sábado enquanto dois homens chegaram de forma sorrateira e o garupa efetou vários disparos contra a vítima numa clara execução A priori nós já trabalhávamos com a linha de investigação dessa famigerada guerra de facção desde então empreendemos diversas diligências inúmeras e coincidentemente pelo bom trabalho da PRF realizado no último domingo um suspeito de forma aleatória foi abordado e preso pela PRF com um revólver em troca de informações com a polícia militar nós concluímos que esse rapaz conduzido pela PRF ele poderia ser um dos suspeitos uma vez que ele é integrante de uma facção criminosa que busca o fortalecimento e a atuação aqui no estado então sabendo-se que infelizmente a vítima também possuía vinculação com uma determinada facção e o suspeito ora conduzido pela PRF pertence a outro nós partimos dessa linha que então poderia ser essa guerra entre essas facções atuantes aqui no estado então depois de diversas diligências nós conseguimos identificar com testemunhas oculares com o levantamento de imagens logo as características do suspeito principal de executar a vítima então tivemos também a colaboração da polícia militar de Denise a DERF foi por mais de uma vez na cidade de Denise em busca deste suspeito e nós só na data de hoje conseguimos capturá-lo o suspeito preso é um jovem de 19 anos e em depoimento ele confessou o crime mas negou citar qualquer outro envolvido ele em interrogatório formal confessou a prática do crime confessou que pertence a uma facção criminosa e que realizou o crime porque a vítima então teria ameaçado ele trocando mensagens etc isso é o que ele alegria de toda forma ele confessa o crime dia 11 com a mesma moto com o mesmo modo dos operantes o suspeito parou na frente do estabelecimento e de forma abrupta abriu fogo contra 3 jovens a ressaltar até a idade dessas vítimas dessa tentativa de homicídio são rapazes de 14 15 16 anos muito novos que infelizmente já tem envolvimento com a facção então os executores param a moto da mesma forma o garupa desce realiza os disparos também com 38 cromado e empreende de fuga então isso não passou desapercebido isso já tem um inquérito em aberto de tentativa de homicídio e nós apontamos que esse executor do homicídio do Murilo aparentemente em tese também é o autor dessa tentativa de homicídio Dr. Guilherme Dr. Guilherme Dr. Guilherme Netflix o caramba gente olha isso rapaz a execução do DJ Hacker esse era o nome artístico dele o nome dele era Murilo essa é a cena que tem o áudio é impressionante o momento que chega eu tenho o áudio responde para mim produção é a parte do áudio porque eu quero só reproduzir novamente porque além da câmera registrar ela capta o momento do áudio e a gente percebe a sequência de tiros volta aí deixa com o áudio o bandido que está atirando tem 19 anos de idade e já teria outros homicídios e ele alega para o Dr. Guilherme que executou o Murilo DJ Hacker porque o Murilo o ameaçou só que é a versão dele o Murilo não pode se defender mal porque foi executado e tem um segundo vídeo ali comandante é tão impressionante quanto o primeiro o Murilo estava junto ali da menina e de outros dois guris um de 14 e um de 16 a menina não sabe se vai para a direita para a esquerda só leva as mãos no ouvido e o último que corre você está vendo no vídeo é o Murilo o último que sai da cena essa aí e aí mais adiante ele já cai e sem vida impressionante essa execução aconteceu no município de Nova Mutum só preciso pontuar porque infelizmente são muitas execuções essa aconteceu em Nova Mutum ó comanda pode vir cá prepara lá o Didio prepara lá o Didio para a gente poder falar daquele rapaz que estava na caminhonete você tem a imagem? não eu vou chamar o Didio eu já avisei a audiência aquela matéria que a gente rodou agora há pouco senhores aonde na Fernando Correia ali logo após o Nonobeck o rapaz que estava utilizando a caminhonete essa cena aí ele atropelou não prestou nenhum tipo de apoio para a motociclista Emily que está internada e tomara Deus que ela se reabilite enquanto a gente estava na matéria o Didio ele fica o tempo todo falando com a nossa equipe ele diz popão popão esse assunto aí não acabou não eu falei qual o assunto Didio? ele falou desse guri aí que está falando que estava sendo seguido algum ladrão algum sequestrador coloca o homem do chapéu coloca o homem do chapéu ô Didio você já está na tela ao vivo conta tudo para a nossa audiência envolvendo esse motorista aí por gentileza muito bem popão após essa reportagem que repercutiu aí com o atropelamento e a e a fuga desse rapaz que tem o nome de Lucas Vinícius Rocha Guerra que negou aí e obtiu socorro para a vítima do atropelamento no semáforo em Cuiabá ele foi liberado ontem mesmo no final da tarde só que ao ser liberado ele acabou se envolvendo em outra situação bem próximo aqui da igreja do Rosário estaria ali policiais da Cia Centro parados até que viram essa caminhonete em atitude suspeita a partir do momento que foi verbalizado para que ele parasse e que ia ser feita uma checagem sem saber quem seria esse rapaz que é o Lucas Vinícius Rocha Guerra o que aconteceu? ele pegou a sua caminhonete jogou para cima dos policiais quase matou os policiais houve disparos efetuados para que pudesse parar a caminhonete acreditava que seria algum bandido roubando caminhonete ou algo parecido e quem vai contar para a gente a história que é o Major Borges que está à frente dessa situação para poder nos trazer melhores detalhes primeiramente para o senhor um boa tarde e a gente gostaria de saber o Lucas Vinícius após a liberação num termo circunstanciado que ele assinou na delegacia o que chamou atenção naquele momento ali na Praça do Rosário? boa tarde a todos ao Pop ao Giovanni ontem à noite por volta das 20 horas e 40 minutos uma viatura da Cia Centro estava em rondas ali em torno da Praça do Rosário Igreja São Benedito quando deparou com esse veículo Hilux que tem um alto índice de furto aqui na região de Cuiabá entrou rapidamente na rua que é uma rua morta e tinha um evento ao final então agora eles estão suspeitando daquele veículo tentou fazer a abordagem mas o condutor não acatou as ordens de parada jogou o veículo contra a guarnição sendo necessário realizar disparo para conter injusta agressão furando o pneu do veículo e acertou também a lataria mas ele não parou fugiu da guarnição foi parado apenas por uma viatura do primeiro batalhão já na avenida Fernando Corrêa da Costa ali próximo da UFMT lá na UFMT no momento que ele foi parado qual que é o argumento dessa vez estariam perseguindo ele ele estava com conversa meio desconexa assim como a primeira situação que ele se envolveu estava desordens nas vestes o carro estava uma bagunça que só eu acredito até tenho informação eu queria que o senhor falasse para a gente que o Lucas Vinícius ele é da cidade do interior os senhores fizeram contato com familiares procuraram saber quem é esse rapaz sim o condutor da ocorrência o sargento Reis manteve contato com os pais do Lucas que são separados o pai dele mora no Paraná em Curitiba e a mãe dele mora em Nova Canã do Norte e segundo alguns policiais militares que também moram em Nova Canã do Norte e lá trabalham essa pessoa de Lucas ele causa bastante transtorno para o lar e é um usuário de droga a caminhonete é de propriedade dele ou emprestada de alguém? a caminhonete é de propriedade do pai dele e ele segundo ele estava transportando esse veículo vindo de Curitiba passou em Coxim chegou em Cuiabá e estava deslocando para a cidade para a cidade do Paraná desculpa cidade do Pará que é a cidade de novo progresso e esse veículo era uma entrada de um pagamento de uma fazenda que o pai dele estava negociando com a pessoa lá o pai sendo conhecedor tendo conhecimento do filho que tem ou dos familiares de inúmeras situações ocorrências ou dirigências que ele já participou não é muita responsabilidade para o mesmo? com certeza isso tudo vai ser apurado pela polícia judiciária civil e o pai com certeza deveria se atentar um pouco mais quando da entrega desse veículo para o filho que deslocou lá de Curitiba e causou o maior transtorno aqui em Cuiabá se envolvendo em duas ocorrências policiais major na primeira quase ele matou uma mulher omitiu socorro ele fugiu até ali foi entendido compreendido foi narrado ele deu a versão dele aí novamente ele volta a se envolver com outra situação foi liberado na primeira e nessa segunda o que aconteceu com ele? na primeira situação ele respondeu um termo circunstanciado de ocorrência vai responder isso judicialmente depois foi colocado em liberdade foi entregue novamente o veículo para ele o que cabia naquele momento e poucas horas depois quase quatro horas depois ele se envolveu em outra ocorrência o que resultou nessa segunda ocorrência foi feito três infrações de trânsito para ele por direção perigosa desobediência e a CNH dele também estava vencida desde dezembro do ano passado e também foi tomada a medida administrativa de remoção do veículo para o pátio do Detran deu flagrante deu flagrante foi feito flagrante e foi também constado no boletim de ocorrência a forma de tentativa de homicídio tentado contra os policiais militares a grande possibilidade porque nesse momento que ele passando pela audiência de custódia ele vai ser liberado mas é algo que deve ser aí chamado a atenção até provocado os familiares de quem é a responsabilidade dentro do histórico tão pesado de agressividade de transtornos a qual tem esse aí o rapaz com o nome de Lucas que é do interior do estado do Mato Grosso Popão o Didio agradece o Major Borges aí pela atenção de atender a nossa equipe de trazer atualização é impressionante Didio enquanto você e o Major Borges ia narrando a gente aqui ia se assustando ainda mais a senhora em casa ouviu olha quantos quilômetros o Lucas percorreu e quanta tragédia ele poderia ter feito rapaz e veio fazer uma delas na Fernando Correia porque tem uma mãe de família tem uma moça que está hospitalizada aí nessa mesma hora nesse mesmo dia ele foi para a delegacia foi colocado em liberdade o Major Borges atualizou com o Didio que no centro da capital ele se envolveu em uma outra ocorrência e foi preso certamente deve passar por uma audiência de custódia ali nessa cena já era o suficiente né a fina que ele tira do poste e a explicação que ele deu para o nosso repórter de que alguém estava seguindo ele desde de jangada agora não foi de jangada que ele começou a vir você viu o Dentes foi do Paraná na medida que o Major Borges ia falando aí o Major também falou assim ah e a caminhonete era parte da entrada numa fazenda que o pai estava negociando só que a caminhonete já não vai valer eu mesmo filho mas a essa altura essa é a menor das preocupações é a Emily que está internada hospitalizada e tomara que a família arque com todas as despesas o Didio você fez muito bem de trazer essa atualização aqui quando o Moreno conversava com ele o advogado ali acompanhou tudo a gente no estúdio também achou bastante estranha a conversa e o conteúdo dela obrigado senhores 12 horas e 48 minutos deixa eu ver com o meu coleguinha da Band FM ah coleguinho vocês não tem coleguinha de escola coleguinha de faculdade meu coleguinha da Band FM né Paulinho exatamente eu quando trago lanche na minha mancheira é com o Paulinho que eu divido né Paulinho isso isso primeiro você dá o recado da solução financeira que é bem vinda sempre sempre em nosso programa Paulinho obrigado Pop ótima tarde pra você a todos que estão assistindo o programa do Pop falar da solução financeira que é a maior assessoria de negociação bancária do Brasil que está aí pra auxiliar você que tem um financiamento porque a solução financeira ela quer negociar a sua dívida em até 70% de desconto mediante análise os analistas estão de plantão neste exato momento só esperando a sua mensagem pra tirar a sua dúvida você pode mandar uma mensagem falando eu tenho interesse ou você pode mandar foto do seu carnê ou do seu contrato que a equipe da solução financeira está pronta pra te atender e você não paga nada por isso pra tirar a sua dúvida e quem vai reforçar tudo isso que eu acabei de falar que tem uma parceria com a solução financeira há mais de 3 anos é ele é o ratinho olha só você já conhece a solução financeira nós temos uma equipe de especialistas prontos pra negociar sua dívida bancária consiga uma redução de até 70% do financiamento do seu veículo dívida de cartão de crédito ou empréstimo pessoal entre em contato pelo whatsapp aqui embaixo e solicite agora uma análise gratuita entra em contato agora neste whatsapp 6599634 6034 solução financeira a maior assessoria de negociação bancária do Brasil e nessa você pode confiar é com você popão recado dado um ótimo dia a toda a equipe da solução financeira e o teu momento fitness hein paulinho pop hoje tem momento fitness tem aí o seu lúcio que ele mandou um gravou esse é o seu lúcio não esse é o é o nutre tem dois vídeos ah é o doutor nutricionista que legal o nutre ele tá dando uma dica pro mês de abril pra começar uma dica pra quem quer começar e o seu lúcio ele tá lá no pedal toda terça-feira tem pedal esse é o seu lúcio é o seu lúcio e ele gravou um vídeo aí pra programa do pop e tomara que mais pessoas se inspirem no que o seu lúcio e no médico nutricionista que você convidou também vai dar aí compartilhar conhecimentos queremos vídeos boa quem é que tá treinando popão eu dou uns pedaços aqui eu faço um pedal popão manda pra gente o vídeo você pedalando junto com a tua com a tua equipe junto com a tua turma no bom sentido da palavra a senhora viu dona aí no bairro vocês fazem algum treinamento manda o vídeo manda o vídeo no pop que tá na tela como eu o popão obrigado o homem da oratória mais refinada da nossa televisão popão vamos provocar vamos provocar agora os seus telespectadores pra pedalar tem duas coisas popão que faz muito bem pra alma pro espírito e pra saúde uma é assistir o seu programa e ficar muito bem informado obrigado e a outra é pedalar beleza oi irmão grande abraço pra você popão e pra você paulo san tô esperando vocês no pedal beleza beleza fala popão fala paulo san começando nosso mês de apelo pra gente começar firme o projeto verão da vida aí e perder aquela pochetinha três dicas do nutre aqui hein primeira beba 40ml de água pra esse seu peso isso vai dar em média 4 litros de água é bastante é mas vai fazer milagre segunda dica sempre tenha pelo menos 4 refeições por dia com proteína como um frango uma carne um peixinho aí dá pra buscar ali no rio coiabá e a terceira dica que eu gosto muito quer potencializar seus treinos faça um suco de benterraba cenoura e laranja é maravilhoso acredito não é ruim é muito gostoso vai ser extremamente nutritivo pra você e vai render muito seu treino vai treinar forte hein então tchau pra vocês coloquem em prática porque dieta boa é dieta feita hein valeu ô ô doutor primeiro obrigado como é o nome do médico nutricionista é o nutre Adal Adal ô ô ô ô ô ô ô doutor muito obrigado aí por essa moral de senhor emprestar os conhecimentos aí é muito bacana a dica de um profissional igual ao senhor e é bem vindo também tá outros amigos nutricionistas com o mesmo conhecimento do senhor aí como é o nome do amigo ciclista lá Paulinho Lúcio seu Lúcio senhor por respeito muito obrigado aí pela gentileza nas palavras eu fico feliz em saber que um pai de família que pedala ainda como o senhor me dá a moral de assistir o meu trabalho e ainda gosta do nosso programa. É Deus atendendo o meu pedido pra colocar um pai de família e mãe de família como nossos telespectadores. Obrigado e parabéns, tá, Paulinho? Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Agora, só pra tirar uma dúvida, vai pegar a dica do Nutri, beterraba, laranja... Eu até achei que você combinou. Porque, assim, é ruim a gente falar que não gosta de alimento, né, Paulo? Alimento todo é sagrado, né? Mas a tal da beterraba... E não foi Deus que inventou o beterraba. Beterraba não é de Deus, porque... Ô, coisa ruim! Um abraço, Paulinho. Um abraço. Eu tô ouvindo, comandante. Voltar no assunto da caminhonete? Ok, comandante, eu tô ouvindo, sim. Comandante, você tá me orientando que chegou um vídeo. É esse o vídeo que tá no ar ou eu vou colocá-lo ainda? Então, é esse que tá no ar agora? Ok, comandante, eu vou assistir junto com a audiência. Ele tem áudio? Ah, bispo, para, pô! Para, gente! Para, pô! Já passou da hora do rapaz aí com o nome de Lucas aí, ele continuou preso, pô! O cara tava sob efeito de alguma coisa, gente. Eu não vou ser responsável de fazer a afirmativa. Antes de atropelar a Emily, olha o que o cara fez, pô! Ali não é a Emily ainda, né? É o momento em que ele atropela a moça. Ah, é um outro ângulo. Ah, para com isso, gente! Falar que ele não viu, tava fugindo de alguém. Olha lá, pô! O sinal, na medida que abre, ele já avança. É a Emily ali na frente. Não, obrigado, comandante. É que eu tô vendo, junto com quem tá em casa, a audiência... Eu tô vendo esse vídeo agora. São dois motociclistas. O motociclista ainda fica parado lá tentando entender. O mesmo motorista que apare... Agora é um vídeo novo que chegou em nosso programa. Novo que eu digo, dona, que a gente não utilizou ainda. O momento... Ali, ao lado direito, ali é o Nonobeck, né? O lado direito ali, aquela grade ali, é o Nonobeck, só para a gente se localizar. Aí é o momento em que o Lucas atropela a Emily, que tá parada corretamente. Gente, alguma coisa errada não tá certa. Alguma coisa não tá. E não vai ser... Eu não sou perito de trânsito pra poder pontuar. Porque, olha ali, aparece. Impossível ele argumentar que não viu arrastando a moto. Graças a Deus, a Emily saltou. A Emily não foi arrastada, né? Mas tá internada. Muito obrigado quem enviou esse vídeo. Não, eu me localizei, comandante. É porque eu já imaginei ali que seria um outro momento, seria um outro momento, um outro atropelamento. Não, ali, perfeito. O Nonobeck, ele segue, ele vai, segue adiante, foi pra delegacia, saiu pela mesma porta que entrou, e aí pegou o carro e foi pra cima de uma viatura da Polícia Militar, que fez o acompanhamento, ele foi preso. Ele ainda vai passar por uma audiência de custódia. Essa caminhonete, o Major Borges, já atualizou agora há pouco, que ele estava indo pra... É, Novo Progresso... É isso o nome do município? Lá em Pará, ele estava levando a caminhonete, porque a caminhonete seria parte de uma entrada numa compra de uma fazenda. O Lucas, que é o motorista da caminhonete, ele está detido e deve passar por uma audiência de custódia pra saber se vai ser colocada em liberdade ou não. E aí, rapaz, melhoras pra Emily. Melhoras a ela. É o meu desejo. Não, comandante, eu levei um susto quando você falou, falou, pô, pô, volta no motorista do carro. Eu falei, é outra? Outra vítima? Você fez certo. Agora me dá aí matéria, que o Fernando Moreno é quem produziu, e eu preciso também, óbvio, prestigiar o trabalho do Moreno e de toda a equipe que adentra à madrugada. Motorista de carreta é preso, e foi preso porque estava transportando 220 tabletes de cocaína. Não é creatina, não, hein? É cocaína. Play neles. A apreensão desta droga é mais uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, Gefron, Polícia Judiciária Civil e, claro, a Polícia Militar de Mato Grosso. O caminhoneiro com o caminhão frigorífico carregado com carne e o destino dessa carne seria o estado de São Paulo. Na abordagem, provavelmente, já por alguma informação, a Polícia Rodoviária Federal aborda o caminhoneiro na Rodovia dos Imigrantes. O caminhão teve que ser levado para um frigorífico porque ali na abordagem, na estrada, não foi possível perceber nada ou, melhor, encontrar a droga. Só que foi usado o cão farejador do BOP. Foi por isso que eles chegaram neste Mocó, neste veículo, na verdade, um compartimento todo especial, já trabalhado para transportar esse tipo de ilícito. Ou seja, a droga, o caminhoneiro, ele não quis se pronunciar. Ficou calado o tempo todo. Foram encontrados cerca de 220 tabletes de cocaína, como vocês estão vendo. Então, BOP, Força Tática, com a Polícia Militar, Gefron, Polícia Rodoviária Federal. Essa força conjunta faz com que drogas sendo transportadas em caminhões como esse frigorífico e o de anteontem, por exemplo, carregado com pallets, outra carreta, essa droga, ela não tem como passar diante dessa força especial, porque os policiais realmente vão encontrar. E não adianta fazer locais difíceis, né, compartimentos, construir compartimentos, os mocós, nessas carretas, que os policiais, rodoviários federais, Polícia Militar, todas essas forças de segurança, esse aparelho de segurança já tem noção de que essas pessoas, elas querem realmente fazer com que drogas, sim, passe despercebido. Mas não vão conseguir. O motorista preso vai responder por tráfico de drogas, a carga deve ser segurada, que o frigorífico não tem nada a ver com isso e nem quem distribuiu essa carne e nem a carreta mas o motorista vai responder por tráfico de drogas sem dúvida nenhuma. As imagens do Neidson Garcia com Marcelo Augusto, Fernando Moreno para o programa do Pop. Ei, Moreno, que eu gosto. Fernando Moreno. Obrigado, tá, Moreno? Daqui a pouco eu volto com outro material bem produzido por você. Nós rodamos agora, pô, comandante, uma provocação que a dona Kênia enviou. E aí, dona Kênia, quando essa provocação, dona sempre por respeito, tá? Quando ela foi ao ar, eu ainda não tinha resposta aí no caso da concessionária de água que já se manifestou. Mas se o senhor e a senhora chegaram agora, então permita ouvir a provocação da dona Kênia na Fernando Corrêa aqui em Cuiabá. Play. Olha aqui, Pop, ó, esse buracão aqui, ó, os calvacinhos, a perregação, Faz tempo que tá esse buraco aqui, bem, bem atacadão aqui, ó. Você consegue pra nós não, aqui, ó, que até é perigoso o povo tá aqui no ponto aqui, ó. Eu tenho aqui a resposta da provocação da dona Kênia, eu fiquei na dúvida se era correto aqui, é isso mesmo. Equipes da Água Cuiabá serão encaminhadas ao longo do dia de hoje, dia 3, para verificar a situação no bairro São José. Canais de atendimento do call center 0800-646-615 e o WhatsApp 99276-6008. Ali é um problema de vazamento da água ou de um buraco aos dois ao mesmo tempo? Porque quem respondeu aqui a provocação foi a concessionária de água. Então ali tem um vazamento, a concessionária de água tá pontuando que vai encaminhar uma equipe, hoje ainda, pra verificar a situação e no máximo no programa de amanhã, dona Kênia, a gente volta a dar uma satisfação do que é que foi feito pra resolver. Mas ainda dando resposta da concessionária de água, vai pra uma outra provocação e foi o telespectador o senhor Samuel, se não me engano, quem provocou. Play, vai. Fala, papão, bom dia. Ó, a situação que tá aqui, ó, o Jardim Passaredo. Vou até caminhando aqui, ó, pra tu ver, ó, ó os carros, como que passa. Pra passar aqui, papão, ó, na lateral, porque não dá pra passar na rua. Mato, água pra todo canto. Tá feia a situação aqui, hein, cara? Isso porque a gente que consta aqui é asfaltado, aí, ó. Olha a situação. E aí pra nós aí que você faz aí, popão, dá uma força aí pra nós aí, porque tá feio aqui, hein, cara? Senhor Samuel, eu vou voltar aí pro Passaredo, só que agora, ao vivo, na mesma rua, na Rua 6. Me dá imagens ao vivo da Rua 6, no Passaredo, imagens do repórter cinematográfico com o Vitão, e por lá, fazendo a rima, tá o Varão. Ô, Varão, eu tenho a resposta da concessionária de água, mas eu não sei afirmar se é somente a provocação pra concessionária de água, porque o seu Samuel, ele também cobra o asfalto. Me diga você, ao vivo, aí do Jardim Passaredo. Bom dia, papão. Ó, a situação aqui é uma série de problemas, na verdade. O rapaz aqui da caminhada acabou de parar. Onde que faz inscrição? Vou pegar uma estilapa aqui. Eu tava conversando, ô, Samuel, eu tava conversando, inclusive, aqui com o Samuel que mandou o vídeo pra gente, você viu que ali tem lama, né? Aqui à frente também foi essa situação que aconteceu. Ó, passaram uma máquina aqui, papão, provavelmente pode ter sido a máquina da Águas Quebá que veio aqui e abriram um buraco e aí ficou aqui, ó, no meio da rua e acabou criando um monte de mato. Ô, Samuel, eu tava conversando agora aqui, a gente tá falando ao vivo, hoje, parte dessa situação também aí, a Águas Quebá tem responsabilidade, hein? Tem, tem responsabilidade, hein, cara, tá difícil, hein? O que que fica, qual que é o problema hoje aqui envolvido com a Águas Quebá? Boa, Caio. Cara, então, né, quando chove, né, a gente, é, às vezes entra água dentro das casas, né, é complicado, né, porque aí tem muita família aí que, às vezes, né, perde imóveis, né, então a gente queria aí uma solução, né, cara? Entendi. Esse buraco, quem foi que abriu na época aqui? Cara, então, ele sempre passa aí, né, um trator aí, aí... Aí você não sabe se é da prefeitura ou da água? É, eu não sei, não sei, isso aí eu não sei te dizer. Eu sei que aí ficou uma valeta aí, né, um buraco, aí às vezes as pessoas passam aí, já teve até pessoas que falou que foi desviar aí, caíram, né? Obrigado, Samuel, por confiar nosso trabalho no programa do Pop. Então, Popão, aqui, na verdade, é um problema da Secretaria de Obras, né, uma situação de entrar água nas residências. Olha aqui, vem aqui comigo, Vitor, só um pouquinho para a gente mostrar, rapidinho, Popão. Tem tempo, relaxa. Por quê? Aqui, por que ele citou o problema da Águas Cuiabá? Existe também esse vazamento que a gente não conseguiu identificar onde é a origem, Pop. Então, vem muita água de fora a fora, cria essa lama aqui na rua e aqui, Popão, tem esse buraco onde vai despejando. Olha o tamanho desse buraco aqui no Passaredo, Pop. Então, assim, o bairro precisa de uma atenção da Águas Cuiabá para ver nesse quesito vazamento e, segundo, Pop, a Secretaria de Obras para melhorar. Mostra a carreta que vem vindo ali, Vitor. Olha só, a quantidade de lama, as ruas estão inacessíveis aqui no Passaredo, então, duas provocações. Águas Cuiabá e Secretaria de Obras, Pop. Bom, a primeira, a da Concessionária de Água, eu tenho em mãos aqui, a nossa equipe de produtores conseguiram. Da Secretaria de Obras, eu acho que hoje é feriado na Secretaria de Obras que eu não recebi nenhuma resposta e não que eles me devam satisfação, porque nem dinheiro muito mais satisfação. Águas Cuiabá informa que vai encaminhar a equipe para verificar a situação do bairro Jardim Passaredo ao longo da tarde de hoje. Então, Caio, Varão, vamos fazer o seguinte, a Concessionária de Água está pontuando que os profissionais irão hoje até o final da tarde e aproveita para dizer o canal de atendimento Call Center 0800-646-615, ligação grátis e o WhatsApp 99276-6008. Voltamos amanhã no mesmo local para saber que a provocação que a Concessionária respondeu, o que é que vai ser feito para melhorar. E quem sabe até no programa de amanhã, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Cuiabá entende que os moradores do Jardim Passaredo, inclusive o seu Samuel, merecem uma satisfação, tá bom? Caio, você está liberado para ir para um outro ponto da cidade para a gente continuar sendo útil para a nossa audiência, tá? Ô, comandante, eu peguei aqui uma matéria que foi produzida pelo nosso produtor e jornalista, o Alexandre, e penso que ela é muito importante de ao ar. É uma matéria triste, já pontuei isso, porque, infelizmente, um menino de 20 anos de idade morreu afogado após cair do barco, isso no rio Cuiabá. Daqui para frente, o competente Alexandre explica ainda melhor. Play neles. No final da tarde de ontem, dia 2 de abril de 2024, o jovem Felipe Trindade Martins, do 15 de 20 anos, saiu para passear de bote, de barco, com um amigo dele aqui em Varzé Grande, próximo da beira do rio, aqui em Varzé Grande, no bairro Princesinha do Sol, aqui na divisa com o bairro Carrapicho também, que corta o rio Cuiabá aqui nesta margem. Olha só, aqui no rio, o jovem Felipe estava com o amigo, saíram para passear de bote, remando esse bote aqui próximo à margem do rio, aqui em Varzé Grande. Logo em seguida, o amigo tentou subir no bote para poder também fazer parte da brincadeira. O que aconteceu foi que, quando o amigo subiu, o bote desequilibrou, o Felipe caiu na água, o celular dele também caiu na água, ele foi tentar pegar o celular e aí não deu pé mais o rio para ele, ele não sabendo nadar, começou a ficar se debatendo, se debatendo, se debatendo na água, quando de repente não conseguiu mais dar pé no rio para ele, o rio carregou ele um pouco mais para baixo e de repente ele se afundou nas águas aqui do rio Cuiabá. Logo em seguida, a família, os amigos e alguns pescadores começaram a fazer buscas aqui na região desde a tarde de ontem, desde o final da tarde de ontem, para saber onde que estava o corpo dele, já que ele estava afogado, todo mundo desesperado, procurando ele para saber onde estava o corpo, mas ninguém encontrou. E hoje pela manhã, as buscas continuaram e um pescador estava aqui na região, encontrou algo esquisito, algo meio anormal dentro das águas, aqui na margem deste rio onde nós estamos, e encontrou as pernas do jovem Felipe já para cima, já para cima, já inchadas, diante de ter ficado a noite inteira, a madrugada inteira dentro das águas. E então, o Felipe foi encontrado, a família chegou no local, a Politec, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também estão aqui no local para poder fazer todas as averiguações e saber de fato realmente o que que aconteceu. A família está ali embaixo, não quiseram dar entrevista, os outros órgãos também estão avaliando as informações, averiguando as informações sobre o que de fato aconteceu, para saber e divulgar realmente qual foi a causa da morte. lembrando que o jovem Felipe também não sabia nadar. E agora, a Politec também chegou no local para poder fazer a retirada do corpo do jovem Felipe de 20 anos que morreu afogado aqui na região. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando for fazer algo de lazer na beira do rio, se não souber nadar, usar o colete. Uma tragédia, na verdade, que aconteceu aqui em Varzé Grande na tarde de ontem, no final da tarde de ontem e esse desfecho aconteceu dia 3 de abril de 2024. Alexandre, obrigado, tá? Esse, como é o nome desse bote? É assim que fala, não estou errado, né? Me perdoe, se eu estiver, está telespectador. Aparece ali aquela imagem lá, comandante, o do bote lá, esse aí. E se estiver errado, me perdoe, tá? O menino, o Felipe, de 20 anos, que morreu, ele estava atrás. Agora assim, o Alexandre falou muito certo, né? Infelizmente, até uma tragédia ela serve para que ela não se repita, né? Porque assim, dona, eu ouvi muito tempo e sigo, sabe? A água passou do umbigo é sinal de perigo. A água passou do umbigo é sinal de perigo. E quando a pessoa não sabe nadar, então, ir para o rio sem colete, nem entro ali. Mas eu não vou aumentar a dor da família, não, pô. A gente ficar falando isso aí, nossos sentimentos, nossos sentimentos. Vamos embora. adianta, né, dona, eu ficar falando, eu vou aumentar a dor da mãe, do pai, um guri de 20 anos de idade, de repente. Vamos fazer o seguinte, comandante, vamos para as lojas IG, lá eu me sinto à vontade para falar com a mãe de família, com o pai de família. Prepara aí para eu dar as boas-vindas às lojas IG. Todo santo dia aqui no nosso programa a gente está dando as boas-vindas e poder fazer esse convite, né? Daqui a pouco eu continuo girando, chamo o Caio, chamo também o Didio. Eu só dei essa enroladinha para dar tempo deles colocarem ali, viu, dona? A senhora viu, né, que eu vou falando, falando. Ofertas imbatíveis Lojas IG. Com esses descontos, você vai querer levar tudo para a sua casa. Visite nossas lojas, aproveite as ofertas imbatíveis e parcele tudo em 12 vezes, sem juros, nos cartões. Eu trouxe, sim, algumas ofertas costumeiramente. Vamos lá, comandante? A almofada decorativa 45 por 45 centímetros de R$ 29,99 por R$ 19,99. Que barato nas lojas IG. Tem mais. Lixeira de inox. Olha aí. Está precisando, minha amiga? Está precisando, meu amigo? Lixeira de inox com pedal 3 litros de R$ 59,99 por R$ 39,99. Comandante, o pedal ali não é para acelerar, seu jumento. O pedal é para você abrir, volta lá, você fala no meu ouvido, pô, essa lixeira acelera, é pedal, ô filho, o pedal é para a dona pisar, aí a lixeira abre, você entendeu? É para isso, rapaz. Agora sim, você dá sequência aí na balança que apareceu. Aí, balança quadrada, sobe, Denis? Você sobe? Balança quadrada de R$ 69,99 por R$ 39,99. Ofertas imbatíveis, loja IG. Você não pode perder essa promoção e ainda parcelar suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. loja IG, a gigante do seu lado. Loja em Varzeagrande e quatro lojas bem distribuídas aqui em Cuiabá. Recado dado, comandante. Vovozito, trabalhando hoje, hein, fera? Que que é isso, rapaz? Eu vou para o meu último intervalo. Quando voltar, eu vou dar as boas-vindas ao meu xará, Everton Moreno, que apresenta de segunda a sexta o treino aberto das 10 às 10h30. É bem rápido, eu volto. Tá, meu amigo? Tá, meu amigo? Bom dia, Pop. Aqui é João Irineu aqui do bairro Paiaguai, do Azeigrande. Estamos com os problemas aqui no carro do lixo, Pop. É para passar três vezes na semana, só passam duas. Toda semana é isso. Aí é a lixeira como que estão aí. Por favor, aqui é João Irineu do bairro Paiaguai, rua Conde do Prato. Bom dia, Caio. Aqui é Josiel, aqui do bairro Mapim. Eu conheço você, vi você crescer aqui. Você não deve ter lembrado de mim, eu sou Pelé. Estou mandando esse vídeo aqui para você porque aqui é uma área de lazer. O Jaime Campos ajudou a gente a arrumar essa iluminação, arrumar a... Para a gente estar treinando. Tem um projeto aqui nesse campinho, projeto Construindo o Sonho. Tem criança que daqui já viajou para fazer teste fora daqui do Mato Grosso. Pedindo o apoio de você, cara, para vir fazer uma entrevista com a gente aqui, trazer a imprensa por um motivo. Descobrimos que na prefeitura já tem um alvará para destruir isso aqui. Essa área é a única área de lazer que nós temos aqui no Campinho, no Mapim, para fazer casas, alugar. Aí já está tudo autorizado na prefeitura, essa informação nós já estamos sabendo. Quer apoio de você, Caio. Vem aqui nos ajudar aqui, fazer essa entrevista aqui. Vê com o Pop aí, agiliza para nós aí, fazendo um favor. Sei que você aqui é do bairro, estou com mais de 115 crianças treinando nessa área aqui. A gente está participando de vários esportes, Taça da Favela, tudo já participando aqui. Saímos daqui, daqui saiu gurizada para jogar para São Paulo, na Taça da Favela. Então nos ajuda aí, Caio. Dá uma força aí, não deixa ele desapropriar isso aqui para fazer casa, não. Senhor José, primeiro eu vou para a provocação do senhor João da Costa, que antecedeu a vossa e já dou uma atenção. Bom, a provocação do senhor, senhor João, é sobre a não coleta de lixo. A nossa equipe de produtores já fez a provocação, inclusive para o secretário Breno Gomes, para que ele dê a ordem de serviço e a coleta passe aí na rua Conde do Prado. Eu preciso de uma outra gentileza do senhor, senhor João, se de hoje para amanhã a coleta voltar ao normal, a coleta de lixo, principalmente na rua, para o senhor nos avisar. E se amanhã continuar o lixo aí, em frente à vossa residência, que também o senhor nos avise, para a gente reforçar o pedido, né, com respeito ao secretário Breno Gomes e a quem pode dar a ordem de serviço aí em Varzé Grande. A outra provocação, o comandante do senhor Josiel, e ele próprio permitiu que também o chamasse de Pelé. Eu vou chamar assim, Pelé, porque aí eu me igualo ao senhor tratando de futebol, né, que esse também era o meu apelido lá. Ah, vocês nunca jogaram nem bolita, fica duvidando de quem jogava. Ó, senhor Josiel, extremamente importante este local ser utilizado para mais de 115 crianças, como o senhor bem pontuou. Porém, a nossa equipe vai levantar as verdadeiras informações, eu não estou duvidando jamais do que o senhor falou. Eu vou pedir ao Caio, eu vou, perdão, comandante, eu ia entrar no comercial, mas ainda estou falando desse assunto, eu é quem induzi você ao erro. Deixa a imagem. Então, eu vou pedir ao Caio que a gente produza uma matéria aonde nós também vamos oportunizar o município, no caso de Varzé Grande, a prefeitura, para saber se é oficial, se esse terreno pertence ao município, ou ele teria esse direito de transformar em casas em um projeto habitacional. Eu só estou dando um exemplo para o senhor. Então, assim que a gente ouvir a prefeitura de Varzé Grande sobre a real intenção nesse espaço que atende mais de 115 crianças, a gente volta a falar com o senhor. E a sugestão que o senhor deu, eu já acatei. O Caio vai, sim, produzir uma matéria logo após ele estar inteirado do que a prefeitura pretende fazer se procede ou não a desocupação desse espaço aí. Tá bom? Agora sim, comandante, me perdoe. Embora você não errou não, sabe, comandante? A Martinello é bem-vinda a qualquer momento em nosso programa. Em todos eles, o Paulo San antecipa muita das ofertas. E é pra lá que eu vou agora, pra Martinello. Vem, Paulinho! Quarta-feira, meia de semana, é isso mesmo, meu amigo e minha amiga. Elo, 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 eu estou na Martinello pra falar diretamente com você que tá assistindo aí. Você já passou na Martinello nesse mês de abril? Ainda não? Você tá esperando o quê? Tem várias promoções esperando por você na Martinello mais próxima. Você pode comprar a sua TV, o seu ar-condicionado, pode comprar a sua cama box. Paulo San, eu tô procurando, é uma geladeira, tem geladeira na promoção, geladeira é o que tem. E falar em televisores, já quero começar nessa TV aqui. Tenta imaginar, você que tá assistindo aí, olha só, essa imagem, essa TV na sua sala pra você assistir seus filmes e séries favoritas, assistir a sua novela, o seu futebol, jogar um videogame. Essa é uma TV de 55 polegadas da Philips Ambilight, uma Smart TV 4K. Quanto, quanto, Paulo San? só 10 parcelinhas de R$ 229,90 sem juros. É pra você aproveitar. E aqui na Martinello você vai encontrar freezer na promoção de vários tamanhos com menor preço. Paulo San, eu não tô procurando freezer não, eu tô procurando uma cervejeira, quero colocar uma cervejeira aqui na minha casa, Paulo San, na minha cozinha. Então, se prepare, porque a cervejeira está aqui. Essa é uma cervejeira da Amideia Flex, 96 litros, cabe muita coisa aqui, refrigerante, água, aquela cervejinha, olha que coisa linda, que cervejeira é essa? E o preço melhor ainda, 10 parcelinhas de R$ 224,90 sem juros. Ó, é pra você aproveitar. Você tá esperando o quê? Agora, se você tá procurando ou é um smartphone, deixa eu apresentar pra você que tá assistindo aí, esse aqui é um smartphone de Samsung, esse aqui é o A05, 128 gigas, top de linha esse smartphone pra você presentear alguém ou se presentear. Você vai pagar só R$ 899 à vista ou 10 parcelinhas de R$ 89,90 sem juros no cartão ou no carnê. Lógico que tem muitas outras ofertas te esperando aqui na Martinella. E se você preferir, acessa o site da Martinella. Mas por que, Paulo San? Porque aí você pode comprar os produtos diretamente pelo site e receber aí no conforto da sua casa ou retirar na loja mais próxima de você. Acessa Martinello.com.br Elo, elo, elo. Vem pra Martinello porque ela é maturossense de alma e coração. É com vocês aí no estúdio! Ei, Paulinho, daqui a pouco... Daqui a pouco não, já tá ao vivo na Band FM arrebentando. Recado dado, tá, meu comandante? Vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou para Primavera do Leste. Vem comigo aqui, comandar. Olha a elegância da nossa apresentadora. O dia que você se vestir assim, vovô, eu vou te respeitar. O dia que você andar na elegância da Jack, aí você vai ter o meu respeito. Que que é isso, hein, nossa apresentadora? Que elegância é essa? Boa tarde. Boa tarde, Pop. É que eu acabei de sair do ar, né, Pop? Aí não deu tempo de trocar de roupa, não? Não, mas você tá correta. Você tem que tá bem vestida para o público em Primavera e você tá sempre e também pra todo o Estado. Primeiro, obrigado, Jack. Reconheço. Você acabou de encerrar o nosso jornal que passa exclusivamente em Primavera, nem se alimentou, nem tirou maquiagem, falou, não, vou entrar ao vivo lá pra todo o Estado. Aliás, eu nem vou antecipar, não coloquem palavras aí que vocês chamam de caracteres. As imagens. Jack, comece a narrar aí a casa desses bandidos. Caiu e por que caiu? Pop, esses dois aí que já são reincidentes, né, em roubos aqui na cidade de Primavera do Leste, dessa vez, realmente, a casa caiu pra eles. Sabe por quê? Eles cometeram um roubo aqui no centro de Primavera do Leste e logo depois desse roubo já foram aí utilizar o cartão de creche da vítima porque eles tinham certeza, Pop, que eles poderiam então continuar cometendo crimes aqui no município de Primavera do Leste. A audácia deles era tamanha, foi tamanha, tão grande que eles ainda deixaram mais produtos no estabelecimento comercial pra voltar pra buscar no outro dia utilizando outros cartões da vítima. Só que o setor de inteligência da Polícia Militar realizou aí o monitoramento e conseguiu prender eles no dia seguinte ao roubo, no momento em que eles iam buscar então os outros produtos que eles deixaram separados nesse estabelecimento comercial. Novamente, eles foram presos e agora se encontram à disposição da Justiça aqui na Cadeia Pública de Primavera do Leste. Eita coisa, hein? Ô Jack, eu vou pra tua matéria e óbvio que eu vou te liberar. Você precisa descansar um pouco as cordas vocais, se alimentar, você acabou de encerrar o jornal aí que é campeão de audiência em Primavera, mas amanhã eu vou continuar precisando do teu talento. Bom descanso. Play neles, vai. Repare neste rapaz de boné escuro e camiseta preta. Ele tenta realizar uma compra em um estabelecimento comercial. Só que antes, ele teria junto a um comparsa assaltado uma pessoa no centro de Primavera do Leste. Logo em seguida, foi ao estabelecimento onde gastou aproximadamente R$ 800. A compra seria maior, porém, o cartão da vítima não passou. Desde quando aconteceu o roubo na Avenida Porto Alegre, próximo a uma conveniência, o nosso grupo de apoio aqui do 14º Batalhão fez diligências, encontrou a vítima e pegou as informações necessárias, o contato. E a vítima, quando esse suspeito começou a fazer compras com o cartão dela que foi levado, foi avisado via celular no aplicativo do banco e ele, então, entrou em contato com a guarnição, falou onde era o local que tinham sido feitas essas compras, uma mercearia na região do Primavera 3. A guarnição deslocou lá, colheu as informações, colheu também as imagens de quem seria o suspeito que teria feito essa compra com esse cartão roubado e também pegou o contato da proprietária e sendo que ele passou uma quantidade lá mais ou menos de 860 reais deixando um crédito para retornar na data posterior. O suspeito foi preso no dia seguinte, no mesmo estabelecimento comercial. Ele voltou ao local para usar novamente o cartão da vítima, mas era monitorado pela equipe de inteligência que fez a prisão em flagrante. Ele confessou ser um dos autores que praticou o roubo, indicou o local onde estava o seu comparsa e com esse comparsa foi localizado alguns produtos que foram retirados da conveniência, assim também como a arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre 38 com 4 munições. Os dois suspeitos de 21 anos têm um vasto histórico criminal. Já tem passagem pelo mesmo crime, roubo, também por formação de quadrilha, entre outras passagens. Agora a polícia vai investigar se os dois presos teriam também participação em um outro assalto à mão armada que aconteceu na mesma avenida quando o entregador teve a moto roubada por assaltantes. É possível que eles tenham participação em outros crimes que aconteceu aqui na cidade. Nós tivemos outro roubo na mesma data, na data de ontem. Agora vai ficar a cargo da Polícia Judiciária Civil fazer a parte investigativa para tentar elucidar esses outros fatos. Dizer a população caso tenha alguma denúncia Ligue 190, procure aqui o 14º Batalhão de Polícia Militar. O nosso comandante de Coronel Cleito está aí sempre nos orientando as guarnições, está na rua abordando e trazendo segurança para o cidadão primaverense. Parabéns, irmão, ao senhor e todos da Polícia Militar por essa resposta rápida no município de Primavera do Leste. A senhora que está me assistindo e o senhor que está me assistindo está em casa, está no trabalho? Tem um supermercado Bom Jesus perto da casa da senhora? Ah, tem! Aliás, deixa eu fazer uma pergunta então. Você já está seguindo as redes sociais do supermercado Bom Jesus? Tem que seguir, minha amiga. Nós oferecemos um convite especial para que você esteja sempre por dentro de nossas novidades, promoções exclusivas. Quer seguir o nosso Instagram? É arroba redesupermercadobomjesus. Eu sigo. E lá a gente está compartilhando toda semana as melhores ofertas permitindo que a senhora, que o senhor possa aproveitar ao máximo a sua visita em uma de nossas lojas. Junte-se a nós! Faça parte dessa comunidade conectada. É arroba redesupermercadobomjesus. Paulinho danado, antecipa as ofertas, vai! Deixa comigo o papão! Quarta-feira, meio de semana, pop! E quarta-feira, meio de semana, você já sabe. É dia de carne fresquinha, de primeira com menor preço, aqui no supermercado Bom Jesus. Meu amigo e minha amiga, meu senhor, minha senhora, você que está assistindo o programa do pop, já passou no supermercado Bom Jesus? Tem supermercado Bom Jesus aí perto da sua casa? Então aproveita. Tem mocotó na promoção, tem pescoço de galinha, o popão até chora no pescoço de galinha. Olha só, popão, esse aqui fritinho, ensopado, com pé de galinha. Falar em pescoço, deixa eu falar pra você que esse aí, é fonte de proteínas e gorduras saudáveis. Minha amiga, meu amigo, é pra você aproveitar. O pescoço de frango são ricos em proteínas. Então já aproveita, já passa no supermercado Bom Jesus. Olha só, mocotó, o vovô que gosta de comer é um mocotó, o mocotó bovino, 6,99 o quilo. Olha só a costela, quer essa uma costelinha hoje, costela bovina, também tá na promoção no supermercado Bom Jesus. Tem patinho, o patinho tá na promoção, 28,99 o quilo, colchão mole também, 28,99 o quilo, colchão duro, Paulo San, conta que tá o colchão duro e o cupim, 26,99 o quilo cada. Osso buco e assim com osso, 12,99 o quilo cada. Agora, olha só o pernil, a bisteca suína, a linguiça toscana, a linguiça apimentada, a linguiça toscana excelência, 13,99 o quilo. Costela suína, olha só, 17,99 o quilo. Bisteca suína, 13,99 o quilo. E o pernil e paleta suína, 10,99 o quilo. Então você que tá assistindo aí, você mesmo, passa no supermercado Bom Jesus, aproveita, são carne fresquinha, de primeira com menor preço. Ah Paulo San, então vou aproveitar, quero fazer hoje uma costela com mandioca. Então vem, já pega aquela costelinha, tem costela fina, tem costela grossa, tudo tá na promoção. Quarta e quinta, você já sabe, é dia de carne. Supermercado Bom Jesus, você já sabe, é todo dia, com você. É com vocês aí no Estúdio Papão. Valeu a simpatia, né? Tô aquele campeão de audiência na Band FM. Recado dado, comandar. Ô Xará, vem pra cá emprestar o teu talento e juntos, nós vamos pra abertura do momento do esporte. Você tá bom, Xará? Bom sequentia você. Bom sequentia. Xará, prepara aí, mas antes fala que olha o teu programa. É, o programa Treino Aberto é de segunda a sexta-feira, sempre às 10 da manhã, eu vou até às 10 e 30, passando aí já a bola. É isso mesmo. Passando a bola de ouro aqui pro nosso craque Popão. Bola de ouro, gostei. Gostou? É porque lembrou... Por que o vovô balança a cabeça? Ah, ele acha que ele tem o mesmo futebol que o meu, mas não tem. Ah, deve ser por isso. Eu vou pra abertura e eu falo que você é a primeira bola de ouro que eu ganhei. Em nome da Luke.bet, bora, gente, vai. Brasil. Oferecimento. Lucky.bet. Emoção é o nosso jogo. Xará, vai começar por qual assunto? Vamos começar pelos times que acabaram já estreando na Libertadores. Um deles, Flamengo. O Flamengo estreou na Libertadores ontem, jogando na Colômbia, no Campinho da Colômbia, em Bogotá, e aí o Flamengo desperdiçou uma grande oportunidade. Eu já vou... Quanto foi? Foi um a um. Ah, foi empate? Um a um. O Flamengo abriu o placar, cobrança de pênalti, pênalti em cima aí do... Mas que gol perdeu aí? Caramba. esse é o Vinhas. Não pode perder um gol desse, né? Não pode. Principalmente na Libertadores, né? Exatamente. Novamente, o Flamengo teria outra oportunidade, agora com o Bruno Henrique. Bateu, mas o goleiro, muito bem, o goleiro acabou defendendo. Esse time do Flamengo é sem graça de mais de bom, né, cara? Exatamente. Porque ali não tem um jogador que pega na bola e você fala, quem que é esse? Só craque, né? E muita gente está dizendo que o Flamengo vai novamente repetir o que aconteceu em 2019. Tem um bom treinador, né? Teve um time que acabou atropelando tudo, né? É verdade. Bom treinador. Então a estreia do Flamengo na Libertadores foi um a um. Foi um a um. Jogo fora. Jogo fora. Agora a gente vai falar do seu Corinthians, que estreou ontem na Sul-Americana. Eu disse hoje de manhã na rádio, eu fiz portabilidade. Já fui mais corintiano, apaixonado e fantástico. Hoje eu torço mais para o Cuiabá do que do Corinthians. É verdade. Então, nesse momento o Corinthians foi Brasil para a Sul-Americana jogando contra a equipe do Racing, mas não é o Racing da Argentina, é o Racing do Uruguai. É bom? É, rapaz. Isso é um time assim meio malemata entiano, como disse, Lacerda Sintra, né? Time com pouca torcida, olha, jogando no Estádio Centenário em Montevideo. A Sul-Americana ia ir de volta, acharam essa fase? Isso, ia de volta. Tem um jogo lá, aí o Corinthians vai receber eles aqui. Exato. Aí é o primeiro gol do Corinthians, está aí o Yuri Alberto abrindo o placar. O Yuri voltou a jogar bem, né? Voltou a jogar bem. Mas o Corinthians em si não jogou bem essa partida, jogou muito mal. foi um a um, na reta final, o Sane marcou para a equipe do Racing, e aí acabou complicando a situação do Corinthians, que contava com o Maritano. Resultado final, um a um, e aí tem o jogo de volta, obviamente, em São Paulo. Exatamente. Ainda faz esse grupo, mas tem esse de volta ainda. Vai fechar com o quê? Vou fechar com o nosso Dourado, que hoje é Brasil e vai jogar na Arena Pantanal diante de um outro Racing. É o quê? Copa Sul-Americana? Copa Sul-Americana, só que é o Racing da Argentina. Pedreira. É o todo poderoso Racing, né? Pedreira. Pedreira. Esse jogo está marcado para as 18 horas, como o comandante já colocou no jeito. Então, todo mundo pode marcar a presença, mas antes, precisa fazer a compra dos seus ingressos baixando no seu aplicativo de lojas aí do seu smartphone o app Face Pass. O que é isso? E aí você faz, é um app aí que o Cuiabá fez uma parceria. Exatamente. Para que possa fazer a compra do seu ingresso através desse aplicativo e vai ter reconhecimento facial na entrada do estádio. Assim, consegue a identificação. Por exemplo, na final do Mato Grossense teve dois torcedores da União de Rondonópolis que invadiu o estado, invadiu o campo, melhor dizendo. Esses atletas... Para fazer foto, eu vi. Esses atletas foram punidos com dois anos sem poder estar... Esses torcedores? Esses torcedores. Ah, é? Porque invadiram. Porque invadiu. Tá certo. E rapidamente conseguiu identificá-los através desse aplicativo, o Face Pass, que é uma baita iniciativa do Cristiano Dress e todo o Cuiabá. Então amanhã você vai trazer dentre outras notícias como foi o jogo do Cuiabá na estreia sul-americana. Estreia também de Palmeiras, São Paulo, na Libertadores. Xará, amanhã você volta 10 da manhã no treino aberto. Com certeza. Valeu, Xará. Um abraço, tá? Um abraço. A senhora e o senhor continuam conosco aqui na rede Cidade Verde. Nosso próximo encontro é amanhã às 7h50 da manhã na Band FM. Me dá uma moral, hein, cheirosa? Te espero lá. Tchau, gente.